Agradecer a presença de todos nessa 22ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Agradecer a presença dos alunos do CEMEB, Paulo Mariano de Arruda, as professoras Rosângela, Maria Franco de Moraes, Elisete Pereira Mangueira de Souza, Marciana Rodrigues e também aos alunos do Colégio Alcance, professor Luiz Raimundo da Silva, professor de Sociologia, 3º ano do Ensino Médio. É um prazer tê-los aqui. Solicito à senhorita secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Adriano Camargo Antônio, aqui Denis Mohamed Courani, Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de Paulo, Camila Godói da Silva, presente, Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, Cláudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagrande, Erundina Ferreira Godói, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Leme Jorge, Júlio César Portela, presente, Luciano de Oliveira Farias, presente, Paulo Rogério de Almeida, Roberto Borges de Miranda. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão. Solicito ao segundo secretário ou vereadora que ele indicar, que efetue a leitura de um trecho bíblico. Salmos, capítulo 61, versículo 2. Desde o fim da terra, clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leve-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Amém. Solicito à senhorita secretária que faça a leitura do requerimento de um minuto de silêncio em homenagem posto aos senhores Mário Luciani, Jorge Matsumoto, Luiz Pedroso de Moraes, Emanuel de Lima e a senhora Joana Mendes Pereira. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Paulo Rogério de Almeida, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 11 de 8 de 2015 pelo falecimento do senhor Mário Luciani, ocorrido no dia 4 de 8 de 2015. Itapevi, 7 de agosto de 2015, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, vereador PV. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Anderson Cavanha, bruxão do táxi, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 11 de 8 de 2015 pelo falecimento do senhor Luiz Pedroso de Moraes, ocorrido no dia 6 de 8 de 2015. Itapevi, 7 de agosto de 2015, Anderson Cavanha, bruxão do táxi. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Paulo Rogério de Almeida, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 11 de 8 de 2015 pelo falecimento do senhor Jorge Matsumoto, ocorrido no dia 6 de 8 de 2015. Itapevi, 7 de agosto de 2015, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Cláudio Lopes, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 11 de 8 de 2015 pelo falecimento do senhor Manuel de Lima, ocorrido no dia 7 de 8 de 2015. Itapevi, 10 de agosto de 2015, Cláudio Lopes, vereador Tico, PR. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Cláudio Lopes, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 11 de 8 de 2015 pelo falecimento da senhora Joana Mendes Pereira, ocorrido no dia 7 de 8 de 2015. Itapevi, 10 de agosto de 2015, Cláudio Lopes, vereador Tico, PR. Em atendimento aos requerimentos de um minuto de silêncio dos vereadores Cláudio Lopes, Anderson Cavanha, professor Paulinho, faremos um minuto de silêncio em homenagem póstuma a vários munícipes. Agradeço a todos os veículos Cláudio Lopes, vereador Tico, PR. Muito obrigado. Solicito a senhorita secretária que faça a leitura das atas que se encontram em pauta, que desde já se consideram aprovadas, independentemente de votação, salvo observação de algum vereador. Ata da 21ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito a senhorita secretária que faça a leitura da justificativa de ausência dos vereadores Akdenes Mohamed Kourani e Eduardo Sanches Casagandi, ocorrido na sessão ordinária do dia 4 de 8 de 2015. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Akdenes Mohamed Kourani, venho por meio desta justificar a minha ausência, a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes na sessão ordinária do dia 4 de 8 de 2015, a qual não pude comparecer por motivos particulares. Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço Akdenes Mohamed Kourani. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Eduardo Sanches Casagrande, venho por meio desta justificar a minha ausência, a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes na sessão ordinária do dia 4 de 8 de 2015, a qual não pude comparecer por problemas familiares. Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço Itapevi, 7 de agosto de 2015, Eduardo Sanches Casagrande. Vereador Cazão. Essa mesa aponta a presença dos vereadores Paulo Rogério de Miranda e Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. As justificativas de ausência dos vereadores Eduardo Sanches Casagrande e Akdenes Mohamed Kourani está apreciação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito a senhorita secretária que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta para serem lidos, encaminhados às comissões e que desde já se encontram à disposição dos senhores vereadores para receberem emendas. Processo número 98 de 2015, projeto de lei número 79 de 2015, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Institui o dia do idoso no município de Itapevi. Autor Adriano Camargo Antônio. Processo número 99 de 2015, projeto de decreto legislativo número 26 de 2015, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão benemérito ao senhor André Cardoso Almeida e da outras providências. Autor Cláudio Lopes. Processo número 100 de 2015, projeto de decreto legislativo número 27 de 2015, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão benemérito ao senhor Cícero Marcelo Dias Vieira e da outras providências. Autor Cláudio Lopes. Processo número 101 de 2015, projeto de lei número 80 de 2015, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Institui a lei municipal do microempreendedor individual MEI no município de Itapevi. Autor Paulo Rogério de Almeida. Essa mesa aponta a presença do secretário adjunto de governo, Jaci Pinheiro, convidando para tomar assento aqui conosco. Também registrando a presença do presidente da ADI, o senhor Antero. Solicito a senhorita secretária que faça a leitura das correspondências que se encontram em pauta. Questão de ordem do vereador Luciano de Oliveira Farias. Questão de ordem do nobre vereador Bolor, pedindo a dispensa da leitura das correspondências. Está em apreciação. Os favoráveis permaneçam como estão. Perdão. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Convite. A Câmara Municipal de Itapevi e a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil convindam para a sessão comemorativa do dia do advogado, lei estadual nº 5.520 de 87, que será realizada no plenário da Câmara às 19h30 do dia 13 de agosto de 2015. Solicito a senhorita secretária que efetue a leitura dos requerimentos que se encontram em pauta. Nós tínhamos uma questão de ordem que foi votada para a leitura apenas das súmulas. Requerimento nº 509 de 2015. Requer do Executivo junto a Sabesp e a Eze Eletropaulo informações se já foi realizada a atualização de endereço da Rua Bem-Vinda Araújo da Silva, antiga Rua Serra de Tabatinga, Jardim Rosmeire, neste município. Sala das Sessões. Bem-vindo Moreira Nery, Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi PR. Requerimento nº 509 de 2015 de Autoria do Vereador Anderson Cavanha está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 510 de 2015. Requer ao Executivo junto a Secretaria de Segurança, Sr. Kleber Ferreira Maruxo, estudos para implantação de vídeo monitoramento em todos os pontos de táxi do município. Sala das Sessões. Bem-vindo Moreira Nery, Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi PR. Requerimento nº 510 de 2015 de Autoria do Vereador Anderson Cavanha está em discussão. Com a palavra o vereador, com o requerimento. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar as crianças do Colégio Paulo Mariano, do Colégio Alcance, a imprensa presente, a todos que nos assistem através da TV Câmara. Quero cumprimentar também o presidente da OAB de Itapevi, Marco Moreno, e aproveitar em seu nome, Marco, para parabenizar todos os advogados do nosso município, que hoje é o dia do advogado. Esse requerimento, ele vem de encontro com o que os taxistas vivem nesse momento. Sabemos da importância dos vídeo monitoramento na nossa cidade. Já temos provas reais do quanto o vídeo monitoramento inibe e coíbe a ação dos meliantes. Existem vários casos em que o vídeo monitoramento auxiliou tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal a encontrar furtos de carros, furtos a comerciantes, enfim. Então, eu peço aqui aos nobres pares que me aprovem esse requerimento, no qual, eu sendo um representante da minha categoria, eu vejo o quanto os taxistas ficam expostos. São presas fáceis, Bolor, porque, infelizmente, não está escrito na testa de quem é quem. Às vezes a pessoa chega todo engravatado e é um marginal. Então, o taxista hoje é uma presa muito fácil. Então, acreditamos que o vídeo monitoramento instalado nos pontos de táxi do município irá coibir, irá proteger mais os taxistas aos assaltos, aos sequestros relâmpagos. E até mesmo o usuário que está pegando a corrida do táxi, ele se sentirá mais seguro. Então, peço aos nobres pares que votem favorável a esse requerimento para que o nosso prefeito, o nosso secretário de Segurança, Kéber Maruxo, pense com carinho nessa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar também a oportunidade de registrar a presença do presidente da Ordem dos Advogados de Itapevi. meu presidente, Marco Moreno, parabenizando todos os advogados. E dizer, também quero contribuir do chão, parabenizá-lo pelo requerimento. E dizer que esse vídeo monitoramento agora também foi autorizado que, através do vídeo monitoramento, possa se autuar infrações de trânsito. Então, algumas cidades já estão usando isso pelo vídeo monitoramento, estão fazendo a autuação de trânsito. Então, acho que é imprescindível. Quero parabenizá-lo pelo requerimento. Eu não voto, mas se votasse, votaria a favor. Continua em discussão o requerimento número 510, 2015, de autoria do vereador, Bruxão do Táxi. Peço palavras. Com a palavra o vereador Bolor. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, galeria aqui presente, amigos que nos acompanham através da TV Câmara. Queria aqui cumprimentar o professor Luiz e os alunos do terceiro ano do Alcance, onde estive lá batendo um papo sobre a lei do ficha limpa em nossa cidade. Queria cumprimentar também os alunos do CEMEB Paulo Moreno de Arruda, as professoras Rosângela e Elisete Marciana. Muito obrigado pela dedicação que vocês têm a esse projeto, que, como o vereador presidente falou aqui, é um dos projetos mais importantes que nós temos na Câmara. E eu tenho orgulho muito grande de ser um dos idealizadores desse projeto, de ter sido um dos autores desse projeto. Isso me deixa muito feliz. Assim como também a lei da ficha limpa, a extensão para os funcionários, também de ser um dos autores disso. Isso me deixa muito feliz. Então, obrigado mais uma vez a vocês pela dedicação ao projeto. Obrigado aos presidentes que me sucederam, o vereador professor Paulinho e o Portela, que deram continuidade a esse projeto. O senhor, e também aproveitar aqui para abenizar o vereador professor Paulinho, Júlio Portela, o doutor Ricardo, que são os advogados aqui da casa, e, em nome de vocês, o doutor Marco Moreno também, cumprimentar todos os advogados da nossa cidade. Senhor presidente, Anderson, eu acho que o vídeo monitoramento é uma ferramenta muito importante hoje que a gente tem nessas novas tecnologias que estão aparecendo. Nós vemos aí as cidades pioneiras disso, que foram algumas cidades do litoral paulista, que colocaram em suas orlas o vídeo monitoramento, e ali houve uma diminuição muito grande das incidências de crime praticado. E hoje a gente vê na cidade de Itapevi alguns locais com vídeo monitoramento, e já foram elucidados crimes, inclusive, que foram praticados nesses locais através do vídeo monitoramento. É uma ferramenta importante que deve ser usada. Acho que toda a tecnologia hoje que a gente puder usar para o bem, pela segurança da população, tem que ser utilizada. Então, parabéns pelo requerimento. Eu acho que, como você falou, nós pedimos a semana passada também que fossem vídeo monitorados os prontos-socorros, há algum tempo atrás. Eu acho que é importante até para que haja um controle do que está havendo nesses prédios públicos, quando há uma circulação muito grande de população, os pontos de táxi. Eu acho que, onde a gente tiver uma circulação de pessoas, que possa haver esse vídeo monitoramento para controle, até de infrações de trânsito. A Castelo Branco já é há bastante tempo monitorada por câmeras, e as câmeras são utilizadas para fazer as infrações de trânsito. Tanto que nós, não sei se o senhor teve na visita que nós fizemos à CCR, tinha um policial rodoviário militar, um policial militar rodoviário, na CCR, lá dentro, através de um monitoramento, fazendo as infrações de trânsito. Então, assim, são ferramentas que devem ser utilizadas. Eu acho que a tecnologia está aí. Nós temos que aprender a conviver com elas de uma forma que não também extrapole o direito do cidadão, não extrapole o direito à intimidade do cidadão, mas que também traga maior segurança para a nossa cidade. Então, mais uma vez, professor Luiz, muito obrigado pela recepção que tivemos lá no alcance, aos alunos, à diretora, a todos, a equipe lá que nos receberam, e obrigado pela visita. E nos ajude, eu acho que o projeto Escola Legislativa vem há algum tempo, Paulo, fazendo a sua parte em relação a isso, trazendo para a nossa juventude, para as nossas crianças, o conhecimento maior da competência dos poderes, da divisão dos poderes, e é para isso que a gente quer, que vocês sejam cidadãos amanhã, que entendam realmente a política e que a gente possa fazer, a cada dia, um mundo melhor. Obrigado, senhor presidente. Essa mesa aponta a presença dos vereadores Ackdenis Mohamed Korani e do vereador Eduardo Sanches Casagandi. Continua em discussão o requerimento número 510, de 2015. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Rogério de Almeida. Senhor presidente, gostaria de propor uma questão de ordem para um requerimento verbal dirigido à vossa excelência, porque ontem fui procurado pela Associação Comercial de Itapevi, a CITA, e eles têm um pleito junto à S. Eletropaulo. Então, gostaria de fazer um requerimento verbal para que vossa excelência convide a equipe da S. Eletropaulo para uma reunião junto conosco, mais a associação, os comerciantes, principalmente da Rubis Caramês e aqui da presidente Vargas, porque eles estão com grandes oscilações na energia e eles estão tendo alguns prejuízos. Já procuraram a agência e não estão tendo um retorno. Então, gostaria de pedir aos nobres vereadores que compreendessem essa minha questão de ordem. Porque, se nós formos fazer o requerimento, ia demorar muito, e o caso deles é de urgência. Então, estou aqui pedindo, como também sou um dos sócios da CITA, em nome deles também, do Carlos Pico, que é da Casa de Sabores, do Luiz Carlos, que é da LSCV, eles me procuraram ontem à tarde para que a gente faça um convite a S. Eletropaulo, para que eles venham explicar para nós o que está acontecendo com as quedas constantes de energia. Então, seria essa a minha questão de ordem. Muito obrigado. Vereador, eu entendo que, acho que nós não precisamos nem de um requerimento, acho que a Casa já pode providenciar isso. Já quero pedir à técnica legislativa e à assessoria que já providencie esse contato com a S. Eletropaulo e veja qual é a melhor data para agendarmos essa reunião. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem do vereador Bolor. Queria solicitar ao senhor a retirada do requerimento 515 de 2015, Sr. Presidente. Já está há tanto tempo aí que parece que já foi solucionado o problema. Há uns três, quatro meses. Mas, Sr. Presidente, e também, aproveitando o gancho do Paulo, queria solicitar ao senhor, através da mesa, que nós tivemos uma reunião com o presidente da CITA há um tempo atrás, e nos foi dada uma sugestão de um projeto de lei. E queria saber se vai dar prosseguimento a isso, se o senhor vai passar para um grupo de vereadores estudar isso, como é que vai ficar essa questão? Obrigado. Que o projeto de lei não é de competência da casa, mas nós podemos passar isso para a Comissão de Constituição e Justiça, estudar o tema e buscar um caminho melhor. Requerimento nº 511, 2015. Requer ao Executivo, junto à Secretaria de Planejamento, o senhor José Américo, que oficia a Sabesp, a possibilidade de estudos para a instalação de canalização de água potável na estrada do Gonçalo Cruz Grande, nessa URB. Sala das Sessões. Bem-vindo Moreira Nery, Anderson Cavanha, Bruxão do Taxi PR. Requerimento nº 511 do vereador Anderson Cavanha está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador, autor do requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse requerimento vem de encontro ao anseio da população local. Está aqui a vereadora Inácia, que também é do bairro lá, tem um trabalho fundamental naquele bairro. E nós somos procurados, esse requerimento já foi tema do meu primeiro ano, do meu primeiro mandato aqui, nessa Casa de Leis. E nós estamos cobrando aqui o quê? Sabemos que, para termos verbas federais, tem um quesito importante que tem que ter água encanada na rua, no bairro, para poder vir obras federais para pavimentação asfáltica, enfim, para várias infraestruturas. E sabemos que esse bairro é abastecido pelo caminhão-pipa da prefeitura, que leva água potável até essas residências. Então, aqui estamos cobrando a Sabesp. Sabemos que está tendo agora a nova coletora que está vindo de São Lourenço da Serra, que tem o projeto de abastecer o bairro das Quatro Cruzulhadas, o bairro da Nova Cotia, o Monte Serrar. Então, estamos aqui cobrando a Sabesp. Um estudo de quanto tempo isso ainda vai demorar para acontecer, pois o anseio daquela população é muito grande, porque é duro. Sabemos a dificuldade de você não ter uma água, até mesmo para você poder tomar um banho, até mesmo para você poder bebê-la. Então, hoje, aquela comunidade depende unicamente do caminhão da prefeitura levar água potável para eles. Então, peço aos nobres pares que votem favorável a esse requerimento para termos uma resposta para dar para aquela população. Obrigado, Sr. Presidente. Requerimento nº 511, 2015, de autoria do vereador Anderson Cavanha, continua em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 512, 2015. Requer informações do Executivo, junto à Secretaria de Segurança Pública Municipal, se há estudos de implantação de vídeo monitoramento nas ruas 7 de setembro, esquina com a rua Dr. José Pedro de Castro e rua Luiz Manfrinato, região central da cidade. Sala das Sessões, bem-vindo, Murira Nery, Anderson Cavanha, bruxão do táxi PR. Requerimento nº 512, 2015, de autoria do vereador Anderson Cavanha, está em discussão. Peço a palavra, Sr. Presidente. A palavra ao autor do requerimento. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, só para salientar mais um requerimento, pedindo segurança para os nossos comerciantes, para os nossos munícipes. Só para salientar, essa rua 7 de setembro é a rua atual, onde tem a feira aos domingos, as quartas-feiras aos domingos, ali no Rainha. A José Pedro de Castro e a Luiz Manfrinato, hoje, era uma área residencial. Mas Itapevi, graças a Deus, e nossas administrações anteriores e atual, está crescendo, como diz o seu próprio hino, cresce de uma maneira espreendida. Então, aquela área, hoje, ela está totalmente comercializada já. A José Pedro de Castro, inclusive, eu moro nessa rua, é uma rua que hoje está totalmente comercial. Então, os comerciantes me procuraram pedindo justamente a possibilidade de termos esse vídeo de monitoramento. Por quê? Houve assaltos, na época que eu fiz esse requerimento, eles estavam sofrendo assaltos até mesmo durante o dia, graças a nossa Guarda Municipal, que tem um trabalho brilhante no nosso município, foi pego alguns meliantes na área, parece que agora deu uma acalmada. Mas, só para salientar o local, é uma área que hoje é uma área comercial, graças ao nosso progresso assustador, né, senhor presidente, como fala o nosso hino. Então, aquela área está crescendo muito comercialmente. Então, peço aos nobres pares que, mais uma vez, votem favorável a esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 512, 2015, continue em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra, ou mesmo está em votação. Desfavoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 513, de 2015. Requer informações do Executivo, junto à Secretaria Municipal de Segurança, o senhor Kleber Ferreira Maruxo, estudos para se ter uma viatura da Guarda Civil Municipal na, ajuda para a travessia dos pedestres, alunos, e oficia também a ODR, Departamento de Estradas de Rodagem, estudos para a implantação de faixa de pedestres, e a possibilidade da construção de uma passarela na rua Rubens Caramês, altura da Escola José Sérgio Pereira, Parque Suburbano, neste município. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi PR. Requerimento número 513, 2015, de autoria do vereador Anderson Cavanha, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Uma palavra ao autor do requerimento. Hoje eu vou gastar saliva, hein. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só para salientar, esse requerimento, ele foi feito no dia 8 de abril. Então, a faixa de pedestres, nesse local, o DR já providenciou, porque nós não tínhamos a travessia, essa altura da Rubens Caramês, competência já do DR. ela fica ali em frente ao supermercado, nosso lar, no suburbano, quase divisa já com cotia. Então, os alunos que teriam que atravessar a rodovia para estudar no colégio José Sérgio Pereira, eles não tinham uma faixa de pedestres, sequer uma passarela. Então, era muito perigoso. Tiveram vários atropelamentos ali. Então, a faixa de pedestres já foi resolvida o problema. Hoje existe. Mas, mesmo assim, sabemos que ali é uma escola estadual. A competência ali seria o quê? Da polícia militar, porque a polícia militar, ela tem uma viatura da ronda escolar. Mas, infelizmente, essa ronda escolar, ela não fica lá para auxiliar na travessia dessas crianças. Então, pedimos aqui a compreensão do nosso secretário de segurança, o Kleber Maruxo, da nossa guarda municipal, que tem um trabalho brilhante, mais uma vez, vou salientar isso no nosso município, que estude a possibilidade de termos uma viatura da nossa guarda para auxiliar as crianças nessa travessia, porque é um local de grande movimento. Podemos falar que ali é uma rodovia. Então, precisamos de ter mais segurança para as nossas crianças. E também pedimos o mesmo requerimento, estudo para o DR, uma vez que é competência deles, para que estude a possibilidade de termos uma passarela para as crianças atravessarem, os pedestres atravessarem com mais segurança. Então, mais uma vez, peço aos nobres pares que votem favorável a esse requerimento para que a população daquela região tenha uma maior segurança. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 513, 2015, de autoria do vereador Anderson Cavanha, continue em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra ou mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. aprovado. Requerimento número 516, 2015. Solicito informações do Executivo, juntamente à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, com relação à implantação de feira noturna nesta municipalidade. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 10 de abril de 2015, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento número 516, 2015, de autoria do vereador professor Paulinho, está em discussão. Com a palavra, o vereador autor do requerimento. senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nossa galeria presente, gostaria de cumprimentar os alunos do CEMEB Paulo Mariano de Arruda, professora Rosângela Maria, professora Elisabeth Pereira e a Marciana Rodrigues, assim como também os alunos do Colégio Alcance, os alunos do Terceiro Ensino Médio, cumprimentar meu amigo, de longa data, professor Raimundo, que outrora fomos professor no município de Cotia, eu sei que ele continua lá, mas nós ficamos um bom tempo juntos, lecionando na mesma escola. Parabéns, Raimundo, pelo trabalho e pela sua dedicação à educação de Itapevi. Gostaria de cumprimentar também nosso presidente da subseção da OAB, doutor Marcos Moreno, a ele, ao doutor Ricardo, à doutora Sandra, à vossa excelência, ao doutor Júlio Portela, pelo dia comemorativo do dia do advogado. Parabéns a todos que procuram, através da justiça, dar um bem-estar melhor para as pessoas. Senhor presidente, esse requerimento que nós estamos solicitando, mais uma vez, a assistência social, é para dar oportunidade. Digo isso porque nos municípios de Cotia, de Osasco, de Boreri, em que eu tenho visitado a feira noturna, nós temos visto uma oportunidade para a população poder, num horário diversificado, fazer as suas compras. E, para nós, não seria diferente. Nós temos um espaço que, segunda a sexta, no período da noite, ele fica ocioso, ali no CEMIP, e nós poderíamos dar uma oportunidade para os feirantes de Itapevi, ou da Feira Central, ou do Cardoso, ou do Parque Suburbano, ou do Jardim Santa Rita, ou lá de Amador Bueno, que ele fizesse um espaço a mais para a comercialização. vivemos um momento de crise e toda oportunidade que o comerciante ou o feirante tem, ele poderá, assim, ter o seu valor restituído naquilo que ele está empregando. Eu creio que em Itapevi não vai ser diferente. As feiras que eu tenho percorrido à noite, eu tenho visto um número de pessoas muito grande, que, às vezes, devido aos trabalhos, não pode estar de manhã, como acontece as feiras aqui em Itapevi, ou de sexta-feira é no Cardoso, de quarta-feira e domingo é na Central, de quinta-feira Santa Rita, de sábado em Amador Bueno, e de domingo fica no Parque Suburbano também. Mas todas são de manhã e, às vezes, as pessoas querem ter um lazer com seus filhos no sábado ou no domingo. Seria interessante nós termos essa oportunidade de comércio em Itapevi, visto que nós temos uma área que está à disposição da comunidade, que é o CEMIP. Além de termos um espaço grande, poderíamos ter um lugar de estacionamento e é uma área central. Então, eu venho mais uma vez, desde 2013, eu estou pedindo para que a gente possa ter esse benefício em Itapevi. E eu espero que, já conversei com a secretária, Ruth Janese, ela também entende assim, que nos próximos meses nós possamos ter esse benefício. Então, peço aos senhores vereadores que aprovam esse requerimento para que a gente possa implantar esse sistema. Porque há uma necessidade preemente de nós darmos oportunidade para o feirante e também para aqueles que querem comprar e ter o costume. Porque temos muitas pessoas em Itapevi que ainda tem o costume de ir até a feira para fazer as suas compras. Isso delonga de várias datas. Eu lembro disso porque eu comecei a minha vida trabalhando na feira com 12 anos. E eu sei o quanto é importante para o feirante, o quanto é importante para aqueles que estão nos finais de semana ou até mesmo na semana de manhã trabalhando. Então, peço aos nobres pares que aprovem esse requerimento para que a gente possa ter esse benefício em Itapevi. Muito obrigado, senhor presidente. Essa mesa aponta a presença do vereador José Lemes Jorge, o Jorge da Farmácia. O requerimento número 516, de 2015 e a autoria do vereador professor Faulinho continua em discussão. Nenhum dos senhores queiram fazer uso da palavra ou mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 517, de 2015. Requeira o governo municipal junto à Secretaria de Saúde aos cuidados da secretária senhora Maria Dalva Mindo Santos se há estudos para a implantação de uma unidade de saúde da família USF no bairro da Coab Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery e Vonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho. Não, está bom, pode deixar. Requerimento número 517, de 2015, de autoria do vereador Chambinho está em discussão. Nenhum dos senhores queiram fazer uso da palavra ou mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 518, de 2015. requer ao Executivo junto à Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo, na pessoa do secretário, senhor secretário Ademir Vilhena Braga, se há estudos para a criação de um projeto intitulado Lazerna 18 para incentivar o esporte, a cultura e o lazer na Praça 18 de Fevereiro, região central de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Vonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho. Requerimento número 518, de 2015, de autoria do vereador Chambinho, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra, eu quero dizer, Chambinho, que eu sei que você também já recebeu o convite, que nesse próximo final de semana estará sendo realizado na Praça 18 de Fevereiro um evento cultural, que é Festival de Inverno. Estará ali se apresentando vários grupos musicais, a banda sinfônica da cidade, estará também no domingo pela manhã às 10 horas o coral e orquestra da Igreja Assembleia de Deus. Então, eu sei que o seu requerimento é mais amplo e por isso deve ser votado, mas já ressaltar que já está havendo algum movimento e no próximo final de semana, sexta, começa sexta, sábado e domingo haverá várias apresentações culturais ali na Praça 18 de Fevereiro. Requerimento número 518 de 2015 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 519 de 2015 requer ao governo municipal, junto à Secretaria de Educação, aos cuidados da secretária senhora Lilian Braga Vieira, se há estudos para um convênio com o governo do Estado via Secretaria de Estadual de Educação e Desenvolvimento Social nas pessoas dos respectivos secretários Hernan Jacobos Cornelis Vuol e Floriano Pesário para a implantação do programa Cresta Escola em nosso município. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery e Vonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho. Requerimento número 519 de 2015 e autoria do vereador Chambinho está em discussão. Presto a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Bruxão do Táxi. Senhor presidente, só gostaria de, até para ficar mais claro o requerimento, o que que significa esse programa Cresta Escola em nosso município? Pediria para o vereador autor, só para ficar mais claro para nós voltarmos com consciência. nós podemos sugerir a leitura inteira do correo do requerimento e na íntegra e também ele traz algumas informações adicionais? Eu acho que nós podemos fazer essa leitura e depois se ele quiser explanar melhor, ele explanar se os senhores concordarem. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, buscando a melhoria da qualidade do ensino de nossa cidade para suprir a alta demanda, trago a esta Casa de Leis esse requerimento de estudo para a implantação desse programa Cresta Escola do Estado em parceria com a Prefeitura. Esse programa é de fundamental importância à educação por priorizar construção de creches. O objetivo é ampliar o atendimento prioritariamente em localidades com maior vulnerabilidade social. Pelo programa Cresta Escola, a Secretaria da Educação fica responsável por repassar os valores financeiros e acompanhar o andamento das construções. Já as prefeituras devem apresentar o terreno, realizar a licitação e condução dos serviços em anexo a informações adicionais. Sala das Sessões, bem-vindo, Moreira Nery, Ivonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho. Um exemplo de maquete e programa Cresta Escola. Informações adicionais. Garantir às crianças com menos de seis anos o direito à educação, dando aos seus pais, inclusive às mães que trabalham fora de casa, a segurança que seus filhos serão muito bem atingidos em instalações públicas adequadas. Assim funciona o programa Cresta Escola, desenvolvido por meio de uma parceria entre Estado e municípios. A iniciativa realiza convênios com prefeituras para a construção de unidades. O critério para a escolha das localidades que recebem as novas creches do programa, uma parceria entre secretarias da educação e do desenvolvimento social. Foi feito com base em critérios de vulnerabilidade social estabelecidos pela Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados. O trabalho funciona por meio da transferência de recursos para a construção, reformas, ampliações e aquisições de equipamentos, no caso em que for necessário minimizar dificuldades operacionais de municípios com as obras. Estas poderão ser executadas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, que administra contratos de obras para a Secretaria de Educação. O programa possui três modelos de creche que foram projetados pela FDE, com o objetivo de minimizar os custos de construção e manutenção do prédio. São edifícios térreos com todos os ambientes necessários ao atendimento das crianças, como sala de atividades, berçário, fraudário, lactário, cozinha, refeitório e lavanderia, dentre outros. Há também uma sala de uso múltiplo equipada com computadores para iniciar as crianças na linguagem digital. requerimento número 519 de 2015 está em discussão. Eu quero com a palavra o vereador Alexandre Rodrigues. senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, galeria presente, imprensa presente, os amigos que nos acompanham através do TV Câmara, gostaria de parabenizar o nobre vereador Ivonil Dandrade da Hora dizer que é fundamental que todo o legislador, toda a pessoa que esteja imbuída de um cargo público que tenha principalmente a preocupação com a educação. Nós sabemos que a educação é a base da formação de um cidadão que vai amanhã estar nos representando e que vai estar fazendo o melhor pela nossa cidade. Mas também gostaria de deixar aqui dizer que já tem essa parceria da mesma forma que nós temos com o governo federal que já encaminhou vários recursos para a nossa cidade para a construção de creches. Nós também temos essa parceria com o governo do estado. O município já aderiu e já está em processo licitatório para a construção dessa parceria para a construção de mais uma creche no nosso município. Está vindo uma agora do governo do estado, vieram várias já do governo federal. Então, parabéns pela iniciativa e tenho certeza que o governo já está encaminhando e a preocupação sua é a nossa e a do governo de trazer mais creche para o nosso município. Parabéns, vereador e parabéns ao executivo por já ter se antecipado e já estar em parceria com esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento número 519 de autoria do vereador Chambinho continua em discussão. Eu quero apenas dizer Chambinho que te parabenizo pela preocupação. O governo municipal estará agora terminando a entrega das nove creches que foram construídas em parceria com o governo federal e com o governo do estado ainda está em processo licitatório porque tudo com o governo do estado para Itapevi é mais difícil. É importante que a gente ressalte isso porque tudo que se refere ao governo do estado na nossa cidade emperra. E aqui esse é um projeto é mais um projeto desse. A ITEC é outro a polícia militar é outro corredor oeste que está aí vocês podem ver há tanto tempo então entendo a sua preocupação a maquete é muito bonitinha o texto do estado é muito bonito mas quando vai realizar no nosso município realmente dificulta bastante e eles só não esquecem de recolher os tributos só os impostos que eles recolhem do município esse não fala esse não falha a União fica com 75% dos tributos arrecadados na nossa cidade mas tem retribuído muito mais tanto são nove creches o governo do estado fica com 25,5% dos impostos recolhidos na cidade e nem a PM nem o número de soldados da PM eles repõem fazem não sei quantos anos que só diminui o número de soldados da PM de policiais militares não sei há quantos anos eles não constroem uma escola na nossa cidade e para construírem querem que o município doe o terreno para o estado construir então eu não me iludo com essa questão porque falou de Itapevi o governo do estado vira as costas mas o requerimento tem muita valia está em votação o requerimento número 519 de 2015 nenhum dos senhores querendo os favoráveis permaneçam como estão aprovado requerimento número 520 de 2015 requer o governo municipal junto ao governo do estado de São Paulo via diretoria de ensino da região de Itapevi aos cuidados da diretora professora Marta Maria Campos informações sobre uma parceria para construções de escolas estaduais em nosso município sala das sessões bem vindo Moreira Nery Ivonildo Andrade da Hora vereador Chambinho apenas para dar um exemplo fui lembrado aqui agora faz já algum tempo que nós estamos pedindo uma reunião com a MTU que é do estado e eles se querem se dignam a responder o nosso ofício requerimento número 520 de 2015 de autoria do vereador Chambinho está em discussão acabei de falar acabei de falar sobre isso há quantos anos que o governo do estado não constrói uma escola no nosso município e Chambinho na realidade não é uma parceria é uma obrigação do governo do estado mas quem sabe com o seu requerimento eles possam nos dar uma resposta mais efetiva uma resposta que realmente nos nos deixe um pouco mais aliviados requerimento número 520 de 2015 está em votação já eu já pus em discussão votação os favoráveis como estão aprovados eu pus em discussão é eu pus em discussão requerimento 521 de 2015 solicito ao executivo junto à secretária de governo aos cuidados da doutora Maria Ruth Banhauser que oficia através da secretaria de saúde aos cuidados da doutora Maria Adalva Min dos Santos se há estudos para a criação de uma farmácia popular no bairro Engenheiro Cardoso sala das sessões bem-vindo Moreira Nery Cláudio Lopes vereador Tico PR requerimento número 521 de 2015 de autoria do vereador Cláudio Lopes está em discussão nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra ou mesmo está em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado requerimento número 522 de 2015 solicita o executivo junto à secretária de governo aos cuidados da doutora Maria Ruth Banhauser que oficia através da secretária de saúde aos cuidados da doutora Maria Adalva Min dos Santos se há estudos para a criação de uma PSF no bairro Jardim Ocaido sala das sessões bem-vindo Moreira Nery Cláudio Lopes vereador Tico PR Requerimento número 522 2015 de autoria do vereador Tico está em discussão nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra o mesmo está em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado Requerimento número 523 de 2015 solicita a informação do executivo junto à secretaria da saúde aos cuidados da senhora Maria Adalva Min dos Santos se está no cronograma da municipalidade a construção de uma unidade básica de saúde no Jardim Vitápolis sala das sessões bem-vindo Moreira Nery Alexandre Rodrigues vereador PSB Requerimento número 523 2015 de autoria do vereador Alexandre Rodrigues está em discussão com a palavra o vereador Bolor senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores galeria aqui presente senhor presidente queria parabenizar o vereador Alexandre pelo requerimento e dizer que é uma briga antiga nossa também nós tivemos ali no Vitápolis a construção do CEMEB Vitápolis ali naquela escola grande que foi desativada uma escola de madeira do lado e essa escola de madeira foi claro que não tinha condições mais de uso realmente foi demolida hoje o terreno está lá vazio nós temos aquela o Michelote a escola que eu eu me formei lá na oitava série é uma escola estadual e que tem são dois lados né Paulo é um lado da Cecília Pereira Alves e outro lado da Cecília Pereira Alves as crianças tem que estudar de um lado e tomar merenda do outro atravessar a rua é uma polêmica grande em relação a fechamento da rua abertura da rua lá que era uma demanda que era necessária para a escola mas prejudicava os moradores e qual que era a nossa intenção na época o nosso acerto com o governo né para foi uma conversa que tivemos na época que seria a quando fosse demolido o 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 ou a instalação de uma UBS, no caso, que o PSF do Vitápolis é bastante antigo, funciona bem ali, os agentes de comunidade de saúde têm uma atuação muito grande ali no Vitápolis, e que esse PSF poderia ser ou mudado para aquele prédio que seria próprio da prefeitura, ou a construção de uma UBS ali, Alexandre, que iria atender realmente não só a população do Vitápolis, que o PSF hoje tem essa limitação geográfica, que é para atender só o Vitápolis, uma UBS poderia atender o Vitápolis, Jardim de Dona Elvira, até uma parte do Nova Itapevi, poderia estar sendo atendida na UBS do Vitápolis. E hoje há uma limitação geográfica que os agentes comunitários de saúde podem até só lindeir o Jardim de Dona Elvira, atende a parte alta do Jardim de Vitápolis, Chakra Vitápolis, a região de Chakras, mas não pode atender o pessoal do Jardim de Dona Elvira. Então, seria muito importante a gente ter, até porque daqui a uns dias, se a MTU responder o ofício e retomarem o Corredor Oeste, vai ser fechada aquela passagem de nível ali com a construção do viaduto. e aí você acaba se dividindo, segregando, na verdade. Há uma segregação ali, vai ter uma segregação do Cardoso com o Vitápolis por conta da questão física realmente, porque hoje é muito fácil de você. Eu lembro, o Gordo lembra também, quando nós éramos pequenos, o nosso centro comercial era no Cardoso. Nós morávamos no Vitápolis e a gente tinha que atravessar a linha para ir fazer as compras no Cardoso. Hoje está o contrário. Hoje as pessoas moram no Cardoso e vêm fazer as compras no comércio de Vitápolis. Então, senhor presidente, parabenizar mais uma vez o Alexandre e que a gente possa sensibilizar o governo municipal para que tenha essa atitude em relação até a parar de pagar aluguéis na cidade, sendo que nós temos prédios e terrenos que podem ser utilizados, principalmente no Vitápolis. E parabenizar o Chambinho também pelo requerimento da escola Chambinho. e dizer que, desde 2010, nós estamos lutando por uma escola estadual no Vitápolis, porque nós temos a escola fundamental Ciclo II só no Cardoso, que é ou o Celina ou o Franco Montoro. Ou Celina ou Franco Montoro. Então, as crianças do Vitápolis ou o CI, que são aqueles dezenas de ônibus que ficam aí passando, levando as crianças, trazendo o Vitápolis aqui para o CI. Então, e nós tivemos a resposta do governo do Estado que há a possibilidade da construção dessa escola sim. É só a prefeitura novamente do alto terreno. Na época, nós estivemos com o Jaci, ele falou que a possibilidade de doação do terreno lá do lado da estação, onde tem o terreno da prefeitura, que foi usado esses dias atrás para acúmulo de terra lá, que está com um metro e meio de altura do nível da rua, foram jogando terra lá torto e a direito, e não há doação nesse terreno. Então, e desde 2013, nós estamos pedindo uma audiência com o prefeito para levar a comunidade lá do Vitápolis, e até hoje nós tivemos a resposta também do ofício. Eu sei o que o senhor passa com a MTU, que é o que eu passo hoje aqui com o governo municipal. Obrigado. Requerimento número 523, 2015, de autoria do vereador Alexandre Rodrigues, continue em discussão. Pela ordem. Com a palavra o vereador Paulo Rogério de Almeida. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nossa galeria presente, É muito importante esse requerimento, embora que vejo que tudo depende de um planejamento. E a nossa cidade, ela, culturalmente, ela era considerada uma cidade dormitória. Se é dormitória, significa que as pessoas só vinham dormir em Itapevi e todas as suas necessidades básicas de atendimento, de escola, de saúde, ficavam onde a pessoa trabalhava. Mas vimos que, de 2005 para cá, se pensou numa cidade pujante, numa cidade diferenciada, numa cidade de oportunidades. Ontem mesmo estava falando, para quase 200 jovens do Conexão Jovens, falei em nome do presidente, sobre as oportunidades que Itapevi oferece hoje para aqueles que procuram uma qualificação, para aqueles que querem trabalhar próximo de casa. coisas que nós não víamos em 2004, 2000, em 1998, coisas que, em 1998, em 1998, quando eu assumia meu primeiro mandato, em 1997, nós tínhamos umas outras situações a discutir nessa casa. Nós discutimos sobre a violência, nós discutimos sobre o asfalto, nós discutimos sobre outras questões que não eram inerentes a quem está convivendo e morando em Itapevi como hoje. Hoje, a nossa cidade não cresceu grande em população, mas a população que aqui está, está se utilizando das necessidades de Itapevi, do comércio, da escola, do posto de saúde. Então, o que aconteceu? Houve uma inversão nas situações do desenvolvimento da cidade. Ou seja, hoje, a cidade está se preparando para melhor atender o cidadão. E qual a dificuldade hoje? É a qualificação dos nossos jovens e daquelas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. E esse é o grande desafio. Porém, o vereador Bolor lembrou bem, onde hoje existe um terreno, nós tínhamos escola de madeira, que também serviu muito bem à população. Eram 25 escolas que, então, o prefeito Jurandir construiu na época e, naquele momento, serviu muito bem. Temos ainda hoje 20 anos. Então, cada um que passou fez o desenvolvimento à altura que pudéssemos. Agora, hoje, infelizmente, nesse ano, nesse exatamente dia, estamos vivendo uma crise no país. O que essa Câmara hoje está aventando, os pedidos que nós fazemos ao Executivo, ao Governo do Estado, é no sentido de nós criarmos um planejamento para que isso aconteça. Tem o terreno vazio, do lado do CEMEB Mário Tomás, antes era o Jardim Vitápolis, hoje é Mário Tomás, que, com certeza, por ser plano, dá para se fazer o Michelote ali e o recurso não vai ser tão alto assim. E disponibilizar, onde hoje está o Michelote, para o PSF ou Unidade Básica de Saúde. Porém, a diferença entre o SF e a Unidade Básica de Saúde, embora que seja um sistema único de saúde no país. Mas o SF, que é a Unidade de Saúde da Família, existe um recurso diferenciado que vem para o município para atender os profissionais que ali estão. Então, por isso que eu creio que o pedido do vereador vem nesse sentido, pedir ao SF para que a gente possa continuar essa parceria do governo federal. Não, aqui ele está falando... Você está pedindo uma UBS? A Unidade de Saúde. Bom, a Unidade de Saúde, ela amplia o atendimento. Aqueles dois lados da Michelote, eu acho que daria para compor, porque na UBS você tem mais especialidades. Embora que o SF do Vitapos, eu quero aqui cumprimentar a nossa chefe administrativa, que é a Odete, as médicas cubanas que estão lá, a doutora Helena, eu lembro de uma, a outra não me recordo o nome, mas são médicas, o dentista que está lá também, são médicos que estão fazendo da sua função com o maior carinho e respeito à população. Tanto que inúmeras pessoas passam pelo SF. Se tiver a UBS, com certeza, como o vereador Bolor falou, não vai se limitar apenas ao Vitapos, poderá ter a região atendendo. E assim, desafoga a UBS do Cardoso. Eu acho que é interessante. Mas, dizer que o município não está, no momento de crise que está hoje, não está cumprindo a sua missão, eu acho que estaríamos sendo injustos. Por quê? Porque nós temos, diariamente, nas UBS, nas USF, no pronto-socorro, mais de 2 mil atendimentos. Está chegando a quase 2.500 atendimentos do dia. Então, quer ele de prevenção, quer ele de emergência. Então, é um atendimento considerado para a nossa população. Tanto que, hoje, nós temos mais de 330 médicos. Aí, nós colocando junto os cubanos, que são 23 na rede, no programa Mais Médicos. São mais de 330 médicos atendendo a população. Então, é um número expressivo, embora que ainda não seja contento. Por quê? Porque a necessidade está maior. Hoje, o povo trabalha em Itapevi, trabalha no comércio, ele está mais em Itapevi. Então, as necessidades da nossa população estão mais preemente na cidade. O que, outrora, era uma cidade dormitória, e nós fazíamos todas essas ações fora do município. não havia tanta responsabilidade para o poder público. Então, parabéns, Alexandre, pela sua propositura, junto com a doutora Maria Dalva, para que ela coloque no planejamento. Não é que isso vai acontecer, mas já estando no planejamento, com certeza, num planejamento, como nós fizemos desde 2005, hoje nós estamos vendo a cidade diferente, senhor presidente, senhoras e senhoras vereadores. O Partido Verde é favorável ao requerimento do nobre vereador. O requerimento número 523, 2015, de autoria do vereador Alexandre Rodrigues, continua em discussão. Com a palavra, o vereador autor do requerimento. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, galeria presente, como o nobre vereador Paulo Rogério de Almeida acabou de colocar, esse meu pedido para atender a região, não só do Vitápolis ali, mas, aliás, não só o Vitápolis, mas a região, é para que o governo coloque, que a doutora Adalva coloque no planejamento. Nós sabemos que está em construção lá da Vila Santa Rita, lá, depois de tanto tempo que foi demolida aquela área que era inadequada para um posto de saúde, hoje está em construção, e nós sabemos da necessidade de ser implantado também ali no Jardim Vitápolis, mais uma unidade de saúde. e tenho certeza que esse governo está se planejando para fazer o melhor pela nossa cidade. Ontem, o vereador Paulo estava lá, inclusive, falou em nome da Câmara, enquanto o nosso Estado, enquanto o país está demitindo, ontem, mais de 170 jovens foram diplomados pelo seu primeiro emprego, receberam lá o diploma do curso que eles fizeram lá, e mais de 170 jovens contratados para trabalhar nos departamentos da prefeitura. Eles fizeram um processo seletivo por mérito desses jovens, que passaram desse processo seletivo, mais de 1.200 inscritos, e eles passaram, estão tendo a oportunidade de se ingressar em um serviço público para poder aprender um pouco mais e receber essa bolsa. Então, as creches vão ser inauguradas agora, acredito que o mês que vem, agora até os meados do final desse ano, mais algumas creches serão inauguradas que vão completar as nove, as do governo do Estado, que uma está em licitação, já está bem encaminhada, que vai ser lá da Aeronáutica, lá no Jardim Rosemire, que o Bruxão tanto briga por lá na área da Aeronáutica, e mais quatro, a prefeitura está correndo atrás do terreno para poder disponibilizar para o Estado também para ser construído. Então, tenho certeza que se nós fizermos o planejamento, se o governo continuar planejando, nós temos tudo para fazer o melhor enquanto nós estivermos nesse governo, enquanto esse governo estiver aí, eu tenho certeza que o melhor desse governo vai ser o melhor para a nossa população, porque vai atender melhor a nossa população. Quando o Paulo falou também, temos quase 350 médicos ao todo que atendem a nossa população. Sabemos que ainda não é suficiente, precisamos de mais, e tenho certeza que o governo está se planejando para poder atender cada vez melhor a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de dar continuidade à discussão do requerimento, eu quero anunciar que no próximo dia 15 de agosto, às 13 horas, vai ser realizada a primeira conferência municipal da juventude. E o tema é as várias formas de mudar Itapevi, realizado pela Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo. vai ser realizado no Centro Municipal de Formação de Professores, Anísio Espínola Teixeira. Como nós temos aqui muitos jovens, alunos do Colégio Alcance, queremos deixar o convite para participarem desse evento, que com certeza será muito importante para a nossa cidade. Continua em discussão o requerimento número 523, 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Buxão do Táxi. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a imprensa presente, a galeria presente, aos amigos da TV Câmara, mais uma vez, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o vereador autor do requerimento, o vereador Alexandre Rodrigues, dizer que quero parabenizar também o nosso governo municipal por ter inaugurado já a UBS do Alto da Colina, está em construção também a UBS do Jardim Rosimeire, assim como o Alexandre mencionou, nós somos vereadores de Itapevi, mas um bairro que eu tenho muito orgulho de ter ali um escritório aberto no bairro, Jardim Rosimeire, e sabemos da importância de termos uma UBS em cada bairro do município, por quê? Sabemos da importância da saúde preventiva, a UBS ela tem esse papel, o papel de fazer a prevenção da doença, ali temos as especialidades, temos os médicos que cuidam da parte da mulher, hoje temos também sendo construído no nosso município o centro de referência da mulher, que será mais um benefício da saúde da mulher itapeviense, então quero parabenizar mais uma vez o vereador autor, sabemos que o governo tem feito procurando fazer a sua parte, temos a UPA também para ser inaugurada ali no Santa Rita, é uma UPA que é a unidade de pronto atendimento que irá com certeza desafogar o nosso pronto-socorro central, que irá atender toda a demanda daquela região ali do Santa Rita, do Ambuitá, Vila Joia, Residencial das Flores, enfim, eu tenho certeza que aqueles moradores não precisarão vir mais aqui para o nosso pronto-socorro central. Quero também aproveitar o ensejo para parabenizar também o nosso prefeito no investimento que ele vem fazendo na terceira idade. Sabemos aqui da importância, o meu amigo vereador Gordo Cardoso entrou com um projeto aqui do Dia do Idoso também irá para as comissões para ser apreciado, tenho certeza que será aprovado esse projeto, porque você investindo na terceira idade, você está tirando os idosos do pronto-socorro. Essa é a verdade, porque você dando ocupação para eles, eu tive o prazer de ter participado nos jogos regionais ali no Embu das Artes, vi os nossos idosos jogando vôlei, jogando basquete, isso é investimento em saúde também. Então, quero aqui parabenizar mais uma vez o nosso prefeito Jacitadeu por estar investindo também na terceira idade. Obrigado, Sr. Presidente. Requerimento número 523 de autoria do vereador Alexandre Rodrigues, continua em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 524 de 2015, solicita informações do Poder Executivo sobre a quantidade de médicos que estão trabalhando na rede municipal de saúde e quais as especialidades. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery e Cláudio Dutra Barros. Requerimento número 524 de 2015 de autoria do vereador Cláudio Dutra Barros está em discussão. nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 526 de 2015, solicita informações ao Poder Executivo junto à Secretária de Governo aos cuidados da ilustre doutora Maria Ruth Banhauser que interceda junto à Secretaria de Planejamento aos cuidados do Sr. José Américo Pereira Leite estudos para a construção de uma ponte na rua Pedro Virgínio Correia em frente aos números 236 e 225 Antiga Rua Carpa no bairro Jardim São Carlos Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Neri Cláudio Lopes vereador Tico PR O requerimento vem acompanhado de fotos do local Requerimento nº 526 de 2015 está em discussão Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra ou mesmo está em votação Desfavoráveis permaneçam como estão aprovado Requerimento nº 528 de 2015 Questão de ordem do vereador Alexandre Rodrigues Senhor presidente na última terça-feira foi dada a entrada nessa casa o projeto de lei que trata da ITEC da doação da área para a ITEC ele está na casa e eu gostaria de colocar a possibilidade ao plenar a possibilidade da gente suspender após o expediente por 15 minutos para a gente discutir um pouco e quem sabe a gente consiga votar ainda hoje esse projeto Coloco a questão de ordem do vereador Alexandre Rodrigues em discussão Eu acho que nós vamos ter amanhã um evento que o deputado Igor já até fez o convite para a Câmara e também tem o projeto de resolução do vereador Bolor que acho que estava constituindo a comissão não sei se já foi constituído e eu tive uma intervenção na semana passada em que eu disse que eu acho que seria bom antes de votar o projeto nós irmos até o Paula Souza ou trazer os técnicos para que a gente não tenha de novo uma discordância daquilo que nós aprovamos aqui eu acho que seria bom nós ouvirmos os técnicos da Paula Souza e isso o deputado disse que iria fazer acho que foi a última conversa na discussão que nós tivemos semana passada então acho que deixaria isso para votar na terça-feira que vem eu acho e aí a gente tira toda a dúvida do projeto para não termos de novo qualquer desculpa como eu disse hoje eu acho que a ITEC vai ser difícil fazer por questões financeiras não sei se vai ter aporte se ela já estava reservada na dotação do Estado porque se não tiver já era porque o governador mandou cortar em todas as áreas 10, 15% devido a crise financeira do país então eu acho que seria melhor que nós fôssemos lá na assembleia amanhã com a comissão não sei se já foi formada a comissão e chamarmos os técnicos da Paula Souza ou do governo quem quer que seja para apreciarmos esse projeto de lei antes de aprovar porque se não essa é a quinta vez quinta vez que está se aprovando não que o governo municipal está errado não que nós aqui não estamos aprovando leis que são constitucionais e são legais mas devido a empecilhos outrora era político depois era técnico o que vai ser agora então eu acho que de minha parte eu prefiro votar esse projeto na terça-feira que vem com mais tranquilidade está em discussão está em discussão o seu requerimento verbal eu só gostaria de colocar que nem para a gente suspender 15 minutos lá nós íamos discutir sobre o sobre o projeto a possibilidade de votar hoje ou não e se lá tem um consenso até porque o Igor quando veio aqui o deputado ele veio aqui na semana passada ele falou que ele já tinha sentado com o jurídico e que nós havíamos recebido algumas informações inclusive o Márcio Fran se encaminhou o vice-governador que é secretário da pasta encaminhou para a gente alguns itens que deveriam não estar fazendo parte do projeto e esses itens foram retirados também então é por isso que eu coloquei para a gente poder discutir mas chegar lá a gente estar durante a discussão entender que é melhor aguardar um pouco mais sem problema eu peço a palavra o senhor presidente palavra o vereador Bolor senhor presidente na verdade isso surgiu numa discussão que nós tínhamos hoje antes da sessão e eu entendo assim eu fiz essa mesma intervenção que o Paulo fez eu coloquei essa questão na semana passada quando o deputado estava aqui e ele falou no microfone que já tinha sido essas demandas tinham sido resolvidas com o Instituto Paula Sousa e a prefeitura e assim eu entendo senhor presidente que a prefeitura tem muito mais técnicos que a gente tem técnicos até que são se exarbram tem além do seu poder tem uma coisa que é que além das suas atribuições querem então eu entendo que assim a Câmara nós não podemos ser responsabilizados amanhã de chegarmos aqui o projeto chegar e amanhã falar se vocês tivessem votado semana passada sairia Etec mas como foi semana que vem aí não vai sair Etec porque não teve isso aquilo então acho que nós por já ter essas conversas com o governo do estado entre o governo municipal teve até vídeo que rolou no facebook o prefeito falou que mandaria embora secretário se não fosse tirado as questões das dos encargos eu acho que o projeto hoje deve ter sido discutido sim com o Paulo Sousa pela prefeitura que se não eu acho que não teria sentido então nós como Câmara acho que nós temos que dar essa essa resposta para a população o projeto chegou e foi votado o mais rápido possível para que se dê encaminhamento a isso se vai esbarrar em questões financeiras ou não Paulo aí já não é responsabilidade nossa é responsabilidade nossa mas eu acho que é o seguinte que amanhã nós já temos que levar senhor presidente o autógrafo desse projeto nessa comissão para entregar lá em mãos se tiver representante do estado para que a gente fale a Câmara fez a sua parte o mais rápido possível agora depende de vocês é o ditado que falam Paulo é tirar o macaco do nosso ombro e colocar o macaco no ombro deles obrigado eu até concordo nesse sentido mas veja bem mais uma vez nós estamos desde 2009 discutindo isso aqui aí a primeira discussão foi uma área salvo erro de 18 mil metros fizemos aqui com todo o trabalho fizemos pode apartear fica à vontade aí depois passou uma parte aí passou a segunda discussão não é mais 18 mil metros vai ser 13 mil metros não é a ETEC que tem três tipos de ETEC um, dois, três não é a número um fica a número dois aí vai aqui de novo a prova tudo rapidamente eu acho que nós temos que saber aonde está o entrave eu particularmente em nome do PV e isso falando até em nome do partido eu acho que nós não podemos ser prematuros de novo não podemos ser prematuros tá bom vereador é senhor presidente mais uma vez eu respeito a opinião do professor Paulinho mas eu não concordo com essa questão porque a a senhora Laura Laganá é isso né Laura Laganá ela numa reunião com o prefeito que foi filmado inclusive esse vídeo foi veiculado em algumas redes sociais aí ela falou que se fosse tirado os encargos o projeto destravaria e agora o projeto que eu li não tem encargo nenhum para o estado o único encargo no caso que eu vejo é que o terreno vai ter que ser construído uma ETEC não tem prazo para construção mais não tem nada mais no projeto então não tem encargo nenhum e esses encargos então eu acho que nós temos que votar senhores vereadores vamos ouvir a vereadora Camila Godoy bom dia aos nobres pares telespectadores da TV Câmara quero fazer um cumprimento especial aqui aos alunos do Colégio Alcance que estão hoje aqui assistindo a sessão com a gente é um prazer receber vocês aqui agradeço também a presença dos alunos que já se foram do Paulo Mariano é muito bom tê-los aqui para que vocês participem das questões do legislativo e estejam participando dos assuntos que estamos discutindo de importância para a nossa cidade eu acho que nós deveríamos sim suspender a sessão e discutir sobre esse projeto pois é um projeto de suma importância haja vista que a nossa cidade tem um número expressivo de jovens como temos aqui hoje os jovens do Colégio Alcance e essa ETEC seria muito importante para o nosso município e nós já recebemos o laudo técnico então o vice-governador secretário da pasta mandou para a gente o laudo técnico do que deveria constar no projeto e ele nesse documento que ele mandou para nós vereadores do PSB ele afirma que também já mandou esse laudo para o prefeito e que foi feita uma conversa também por telefone com o prefeito explicando como deveria ser feito esse projeto de lei então eu acredito que esse projeto de lei eu estou com o laudo técnico aqui nós podemos conferir que condiz e acho importante a gente aprovar com a máxima urgência também para que nós tenhamos um retorno quanto antes da ETEC e não acredito que terá mais alguma alteração acho que o ponto principal mesmo é a questão dos encargos como foi feito sim como o Paulo também havia colocado aqui o novo vereador Paulo eu também concordo plenamente que tinha que conter esses encargos agora o governo não não mas o prazo o prazo é encargos o prazo é encargos porque assim olha o governo do estado está falando que não faz porque tem esses encargos tem esses encargos no projeto porém a partir do momento que a gente tira os encargos nós também tiramos a responsabilidade deles de prazo se é para construir a ETEC então lá agora está doando o terreno não está falando que é para a ETEC por isso que é bom a gente discutir mas está tirando todos os encargos desse projeto tirou os encargos o governo do estado pode fazer quando ele quiser essa obra lá então a gente está tirando então olha só o que nós estamos dando um cheque em branco para o governo do estado então eu entendo que tinha que ter mas eles estão alegando que não fazem por conta disso o deputado veio aqui e pediu para o governo então é complicado obrigado pela parte você dá uma parte eu só entendo assim nós temos aí obras do governo do estado de São Paulo como é o caso do corredor oeste que está há mais de 30 anos quase a minha idade um pouquinho eu tenho um pouquinho a diferença disso quase a minha idade eu tenho 31 como professor então é quase a minha idade mas há 30 anos e o Raimundo sabe que o Raimundo mora há muito tempo lá naquele bendito corredor não é professor? não tanto assim você lecionou comigo mas eu acho que se nós tirarmos essa responsabilidade do prazo nós já tínhamos dado prazo em 2009 e não foi cumprido depois de novo em 2010 2011 ou seja sempre criam uma situação por quê? porque esta casa nunca foi chamada pra discutir com o Paulo Sousa nunca com os técnicos eles nunca vieram aqui pra dizer olha tem que ser assim nunca vieram não, nós fomos até lá mas não surtiu o efeito então esta casa não pode mais uma vez ir pra sexta votação nós estamos indo pra quinta votação da doação olha eu tenho um exemplo que quando nós assumimos em 2005 nós recebemos a escola Paulo Sérgio que é do estado ali no Parque Suburbano que já estava terminativa foi entregue pro município e pro município entregar pro estado aí nós tínhamos uma conversa sobre a escola no Jardim das Flores lá onde hoje a escola estadual Ayr Ferreira que temos lá o CEMEB Jardim das Flores também lá quando nós passamos pro estado o terreno lá no Jardim das Flores foi dado 24 meses pra fazer tá lá a escola pronta o Paulo Sérgio tá a escola pronta agora se nós não tivermos o mínimo isso não é ônus pro estado não é uma obrigação que ele vai pagar ele tem que cumprir ele tem que colocar no orçamento do estado essa dotação pra construção dessa ETEC que deve ser um valor muito alto o município não consegue aportar isso não sei quanto custaria uma obra como essa não seria o tamanho dela então vereadora eu acho que nós mais hoje não é terça-feira pra terça-feira que vem uma semana não vai alterar os anos que nós já estamos discutindo sobre a ETEC aqui não vai alterar concede só o tempo dela já terminou já acabou o tempo né já acabou o tempo dela é vamos só vai suspender né a gente conversa obrigado obrigado Camila obrigado Camila eu acho que entramos nessa discussão eu também acho que esses encargos eram justos que fosse estabelecido um prazo mas observando o que foi dito no ofício que devido se nós colocarmos esse prazo esses encargos vai ter que ir pra votação lá na assembleia e vai deixar ainda mais moroso essa questão da aprovação do projeto então é uma questão que a gente tem que discutir mesmo porque como Paula Souza tá colocando como requisito pra esse projeto de lei eu acho que a gente a nossa saída vai ser atender esse requisito que o Instituto Paula Souza tá colocando pra que a gente tenha ETEC em Itapevi ou nessa comissão Bolor realizar mesmo essa audiência lá eu até me coloco à disposição enquanto vereadora do PSB o Alexandre também pra gente marcar uma reunião de repente com o Márcio né Alexandre pra ter essa discussão mas eu acredito que a saída vai ser botar o projeto sem os encargos obrigada com a palavra o senhor presidente palavra o vereador Claudio Dutta senhor presidente senhores e senhoras vereadores imprensa galeria presente eu acho assim que realmente a gente tem que dar uma olhada no projeto mas nós já sabemos o que o estado quer e nós temos duas saídas é fazer o que o estado quer ou não ter a possibilidade de ter ETEC né eu entendo dessa forma porque essa discussão já é muito antiga acho que nós já esgotamos isso todos os projetos que passaram por aqui e aí eu quero até ler aqui o artigo 79 foi bem lembrado pelo vereador Bolô na semana passada onde diz o seguinte eu também tinha uma dúvida com relação a isso até porque nós temos uma lei municipal que diz que a concessão de imóveis públicos tem 5 anos para construir né e o vereador Bolô lembrou bem aqui na lei orgânica no artigo 79 o município poderá por seus poderes firmar convênios de cooperação onerosa ou não então quer dizer que a nossa lei orgânica já permite nesses casos onerosa ou não com entidades públicas de qualquer nível de governo ou particulares tendo como objeto a formação de parcerias e alianças nas áreas de educação saúde segurança assistência incremento a cultura esporte enfim então quer dizer que a nossa lei orgânica nos dá esse embasamento para poder votar esse projeto da forma que o Estado está exigindo é claro que depois se o Estado não cumprir com a sua parte nós vamos ter que fazer uma luta política muito grande e aí também o Estado não tem mais o que culpar o município por conta disso então assim eu quero dizer que eu quero só dar uma olhada no projeto não vi o projeto quero dar uma olhada no projeto mas eu sou favorável que a gente vote hoje porque também não vai fazer muita diferença votar hoje eu vou votar semana que vem desde quando a gente conheça o projeto e nós já sabemos o que o Estado quer e nós não temos opção é essa opção nenhuma muito obrigado um vereador mais quer fazer uso da palavra se não quer eu quero apenas dizer o seguinte eu vou fazer vou suspender a sessão vou atender os senhores vereadores apesar da pauta ser do presidente eu vou atender fazer a vontade da maioria mas eu não consigo não expressar aqui o meu repúdio a atitude do governo do Estado eu não estou aqui falando de pessoa não estou falando de partido estou falando da atitude porque o que eles estão fazendo conosco é uma coação eles estão nos coagindo é obrigação deles eles recebem o dinheiro da cidade sabe metade do ICMS que você paga do Estado metade do IPVA que você paga do Estado eles recebem para eles fazerem a obrigação deles nós temos que dar o terreno e ainda esse encargo que eles estão falando é simplesmente porque no projeto diz que eles têm prazo para construir eles teriam prazo de cinco anos ou então o terreno volta para o município eles não querem isso então quer dizer eles estão para mim me desculpe estão nos chamando de otários estão dizendo faço o que eu quero ou eu não faço eu pego o dinheiro de vocês mas eu só faço o que eu quero ou vocês fazem ou não então claro nós queremos high tech como o Bolor diz eu não quero nem saber vamos fazer é isso que eles querem vamos fazer mas o desrespeito com que tem tratado essa cidade é muito grande porque é um prazo de cinco anos se eles não querem o prazo de cinco anos e isso é oneroso isso é oneroso é porque eles não tem intenção de fazer logo se eu tenho intenção de fazer logo pra mim tanto faz cinco ou dez anos porém a discussão aqui não é essa a discussão é se vota hoje ou se não vota por quê? porque nós já votamos cinco vezes isso e cada vez que nós votamos o centro Paula Sousa diz tem uma coisa errada aí corrigem o que está errado vai para lá e lhe diz agora tem outra coisa errada aí votamos de novo e ele vai lá então cada vez eles apontam uma coisa e a dúvida nossa é não tem mais nada? não tem mais nada? porque se não tiver mais nada não teria problema presidente eu fiquei sabendo de uma coisa não tem a parte não só queria falar com você é que eu recebi uma informação agora que é importante acabei de receber uma informação do jornalista Newton que em Jandira o estado comprou o terreno construiu a ETEC e está lá à disposição eu sei então peraí a má vontade é com o Itapevi a má vontade é com o Itapevi então eu me curvo mas com toda essa indignação eu me curvo ponho em votação se for a vontade da maioria porém o meu desejo é só saber não tem mais nada ou vai chegar lá e eles vão dizer essa vírgula está em lugar errado essa é a minha dúvida então a sessão está suspensa por 10 minutos por 15 por 15 por 15 minutos para essa discussão e se houver o consenso de votar hoje eu coloco na pauta e nós votamos o projeto hoje a sessão está suspensa por 15 minutos o que se houver o consenso o que se houver o consenso é possível para que ninguém se houver o consenso o o alvo 11 por 16 por 17 Obrigado. 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 Projeto. Não, vai chamar. Solicito a senhorita secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Obrigado. 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 Faz a chamada, já mandei fazer. Faz a chamada, já mandei fazer. Pode? Pode? Pode chamar. Faz a chamada. Adriano Camargo Antônio. Aquidênis Mohamed Courani Alexandre dos Santos Rodrigues Anderson Cavanha Antônio Carlos de Paulo Camila Godói da Silva Cláudio André Carvalho Almeida Lopes Cláudio Dutra Barros Eduardo Sanches Casagrande Erundina Ferreira Godói Inácia Maria Nunes dos Santos Ivonildo Andrade da Hora José L. M. Jorge Ivonildo Andrade da Hora Aquidênis Mohamed Courani José L. M. Jorge Júlio César Portela Luciano de Oliveira Farias Paulo Rogério de Almeida Roberto Borges de Miranda Paulo Rogério de Almeida Nós passaremos a ordem do dia e conforme acordado pela maioria dos senhores vereadores colocaremos em votação o processo número 92 de 2015 projeto de lei número 74 de 2015 e essa mesa acusa a presença do vereador Paulo Rogério de Almeida faz a leitura processo número 92 de 2015 projeto de lei número 74 de 2015 interessado Prefeitura Municipal de Itapevi revoga a lei municipal número 2.238 de 28 de fevereiro de 2014 e autoriza a Prefeitura Municipal de Itapevi a alienar sobre doação ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza CETEPS Autarquia do Governo do Estado de São Paulo inscrita sobre o CNPJ número 62-823-257-001-9 o imóvel que descreve O projeto vem acompanhado com o parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento opinando favoravelmente É, seria por de vista Processo número 92 de 2015 projeto de lei número 74 de 2015 interessado Prefeitura Municipal de Itapevi está em discussão Sr. Presidente eu gostaria de dessa questão de ordem ver aí regimentalmente pedido de vista acho que seria interessante Qual base em qual artigo do regimento? Não, então eu quero saber perguntar aí para o nosso nobre advogado se há possibilidade de pedir de vista eu gostaria Sr. Presidente de pedir vista no projeto não, presidente eu acho que é assim vamos ser justos uma semana a mais não vai ter diferença eu concordo com o senhor eu estou aqui me curvando democraticamente a vontade da maioria comigo também disse pede vista também pede vista também vereador Tico também já assinalou pedindo vista também o senhor quer que eu peça para cada companheiro pedir vista? eu peço eu estou aqui você pode pedir vista por mim por favor, meu irmão? vereador Paulo não há necessidade até porque nós não estamos brincando aqui não, não, lógico ninguém está brincando aqui nós estamos falando sério não, lógico e eu estou me curvando a pauta é do presidente eu posso colocar se eu quiser eu posso tirar se eu não quiser mas eu estou estou me curvando a vontade da maioria uma vez que se os senhores querem vistas do processo nós nós vamos ter que deixar a votação porque eu estou entendendo que se os senhores estão pedindo vista é porque os senhores não votariam hoje e se os senhores não votarem hoje não tem quórum para voltar aí nós somos obrigados a não a deixar a votação desse projeto para a próxima semana mas o quórum tem o quórum tem é, exato não, quero saber se os senhores votarem não, não vai ser aprovado se querem vistas é porque tem dúvidas é, existe a possibilidade não, não só dúvida presidente o que eu quero dizer é assim eu acho que é, é eu vou aqui até tecer comentário de um caso que aconteceu no ano 2000 aqui nós fomos voto vencido quando da época do aterro sanitário não é que era uma briga muito ferrenha e eu vereador Moura e a doutora Ruth na época fomos voto vencido e nós falávamos naquela época a nossa cidade irá se transformar no celeiro de arrecadação de lixos urbanos para Itapevi e isso que aconteceu veja o que o casão sofre lá hoje nós temos um aterro que já está saturado eles já estão pedindo era para 15 anos o aterro nem chegou os 15 anos já está saturado eles já estão pedindo uma outra área para ser tese para ampliar porque infelizmente a cidade virou o depósito de lixo da região não é que nós não queríamos o lixão nós queríamos até porque o que tinha lá na estrada da Lucinda de Jesus era lastimável aquilo que a gente tinha lá tudo colocado no meio ambiente de forma irregular nós entendíamos que nós tínhamos que ter um aterro controlado sanitário mas não para virar a casa das outras cidades que ninguém queria isso e hoje um bairro que era um bairro diferente a Ambo Itá hoje está numa situação então eu penso que uma semana não vai mudar se nós tirarmos a discussão agora é o seu pedido de vista que é corroborado pelo vereador Jorge e pelo vereador Tico então fica o pedido de vista senhor presidente então segundo orientação aqui do vereador Bolor não é vistas é adiamento então que seja senhor presidente obrigado pela correção questão de ordem senhor presidente questão de ordem do vereador Buxão eu gostaria de solicitar ao nobre vereador Alexandre Rodrigues como líder do governo que explanasse a vontade do governo eu entendo que não há necessidade nem de se planar quando o governo manda um projeto para cá se ele não quer que vote ele não mandaria o projeto mas a questão agora não é essa a questão é que eu vou ter que tomar uma decisão ou eu cedo o adiamento aos três vereadores ou eu ponho em votação o projeto senhor presidente só pediria dizer que eu vou me retirar do plenário se for para votação infelizmente porque quero votar a favor mas não desse jeito nós não temos quórum nesse momento nós temos 11 vereadores nesse momento aqui Denis 12 aqui Denis 12 o grupo que deseja que seja votado hoje não cede senhor presidente eu acho que assim nós pedimos a suspensão de 15 minutos para a gente discutir lá nós conversamos e só voltamos porque havia combinado eu acho que não tem bom eu vou dizer eu tenho no grupo de 12 vereadores vou me excluir tem 8 que querem que vote hoje e 3 que querem o adiamento eu vou ceder a vontade da maioria eu vou me curvar a vontade da maioria vou pedir licença e quero justificar minha saída para que a gente vote terça-feira que vem eu quero deixar bem claro uma semana não vai mudar nada os anos que nós já discutimos aqui então infelizmente eu vou sair da sessão questão de ordem questão de ordem do vereador eu como líder do PR eu solicito ao vereador Tico que vote favorável ao projeto como líder do PR na verdade nós não estamos aqui falando voto contra ou favorável nós estamos só adiamento nós temos hoje 4 8 vereadores não temos quórum para votar então em razão disso fica prejudicada fica prejudicada a votação do projeto solicito ao senhor segundo secretário que solicitou ao senhor segundo secretário que que diga se existe algum vereador inscrito na ordem do dia vereador Paulo Rogério de Almeida não está presente fica prejudicado tem mais algum vereador inscrito vereador bolor com a palavra pelo tempo regimental 10 minutos senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores galeria aqui presente amigos do tv câmara vendo o andré ali obrigado andré pela presença o mariano o antero estava aí até agora a imprensa presente aqui o newton tapvi notícias eu tive uma pergunta esses dias no meu perfil do facebook se tapvi existe oposição eu acho que quem tem uma situação desse jeito não precisa de oposição não mas é é minha opinião só senhor presidente mas tirando brincadeiras de lado agora é eu vejo sinceramente uma falta de de organização né nessa forma de governar está se estabelecido em tapvi eu tenho tecido críticas ferrenha ferrenhas ao governo Jacintadeu mas hoje senhor presidente eu vejo e comecei a analisar a situação política as movimentações que estão tendo no nosso município e me dá até uma certa compaixão pela situação política né que o nosso prefeito vive que o prefeito da cidade hoje não é meu prefeito porque eu não votei nele não trabalhei para ele né tive uma nós tivemos uma uma candidatura de oposição ao que está aí hoje fomos derrotados na eleição de 2012 mas é vemos que hoje o meu sentimento é uma uma certa compaixão pela sua pela sua agrura né que vem sofrendo hoje o nosso município hoje né nós vemos e aqui eu coloquei a questão dos três prefeitos na cidade que a gente não identifica quem manda realmente na cidade o que acontece e eu vejo que o senhor prefeito hoje ele é refém de um sistema que foi colocado na cidade eu estou vendo aqui os meus colegas vereadores né falando a questão que o governo fez isso que o governo fez aquilo que a população eu não sei que indicadores esses meus colegas tem que não conseguem absorver a vontade popular hoje né dos números que nós conhecemos inclusive de pesquisas que nem foram feitas por nós existem mais quase 70% da população que acha esse governo ruim ou péssimo quase 70% da população eu conheço o Jacir há bastante tempo assim não tive nenhuma relação com ele pessoal mas eu conheço há bastante tempo o projeto da casa que meus pais moram até hoje foi feito um dos primeiros projetos que ele fez quando engenheiro na cidade essa câmara todo o projeto estrutural que foi feito aqui foi feito pelo seu escritório na época era um engenheiro que tinha um escritório na cidade não tinha a intenção de participar na política foi eleito vice-prefeito duas vezes depois foi candidato a prefeito e hoje eu vejo que ele vive refém de um sistema um sistema instalado na nossa cidade com o simples intuito de arrecadar de tirar o dinheiro de nossa população não é possível que uma pessoa que se diz filho da cidade acorde de manhã e tenha essa má intenção com a nossa cidade eu não acredito nisso não acredito sinceramente e a gente vê o que está acontecendo é só vocês procurarem gente entrem no site do tribunal de contas do estado do estado que vocês vão ver lá mais de 3 milhões por mês sendo gasto com aluguéis de veículos na nossa cidade isso não veio de agora não tem algum tempo mais de 5 milhões por mês sendo gasto com o lixo Paulo e a gente vê todos os dias os caminhões de lixo varrendo terra e colocando terra dentro dos caminhões a gente vê aí um raio x da cidade que segundo informações que a gente tem que são oficiosas porque essa casa não nos permitiu a possibilidade de ter essas afirmações oficiais que tiram um raio x por minuto nós vemos aí essa questão dos honorários advocatícios que Santana do Parnaíba fez há pouco tempo atrás uma anistia senhor presidente muito parecida com a nossa só tinha um detalhe que a nossa não tinha lá também se anistiavam os honorários advocatícios e aqui não e aqui os honorários advocatícios ainda são estabelecidos pelo valor total sem o desconto que é dado no refício então nós vemos senhor presidente que esse sistema foi instalado na nossa cidade com o simples intuito de expropriar nossa cidade de tirar da população essa possibilidade quando se fala aqui que Itapevia era uma cidade dormitório era uma cidade dormitório sim mas mesmo ela sendo uma cidade dormitório as famílias dos trabalhadores viviam na cidade e utilizavam os serviços da nossa cidade utilizavam os serviços de saúde utilizavam os serviços de educação e era melhor antes do que hoje não dá pra entender se fala que tem 330 médicos e eu tenho noção que isso acontece mas hoje o serviço é pior do que era antes quando tinha menos médicos e esse sistema senhor presidente quando se fala dos três prefeitos da nossa cidade e é verdade hoje eu entendo que o senhor Jacitadeu é refém de um sistema que foi instalado na nossa cidade pela doutora Ruth ex-prefeita da nossa cidade e por um advogado que opera aqui na cidade faz tempo e todo aquilo a maioria de nós aqui conhecemos ele que é o doutor Wagner Arrabal que esses dias atrás vocês me não se espantem de uma reunião onde estavam os três prefeitos o Jaci a doutora Ruth e o Wagner Arrabal e ele se coloca como voto nessa questão falando que questões do município ele é voto vencido mas quem que é essa figura que tem a possibilidade de definir os destinos da nossa cidade sendo que ele não recebeu um voto aqui esse sistema senhor presidente nós temos que combater esse sistema que foi instalado o sistema macabro que foi colocado em nossa cidade nós temos que combater está aí os honorários advocatícios onde procuradores que passaram no concurso na nossa cidade são todos do grupo dessa pessoa inclusive sua filha inclusive sua filha não é minha filha não não filha do não não doutor não a filha desse advogado não pelo amor de Deus não entendam mal não entendam mal a filha desse advogado se vocês procurarem lá no tribunal de contas vocês vão procurar eles vão achar pagamentos de honorários advocatícios para essa menina senhor Patrick que mesmo antes de ser procurador da cidade hoje secretário de receita já era funcionário da prefeitura e passou no concurso para procurador do município o irmão do secretário de finanças Paulo Amaral hoje é procurador concursado do município e já sei e já fui informado que existe uma ação popular ingressada na nossa comarca que inclusive foi instaurado em inquérito civil para se apurar essa questão desse concurso que quando eles fizeram o concurso seu presidente era 50% e agora inclusive houve uma briga dessa câmara queria parabenizar aqui o Paulinho na época que brigou por isso e está hoje está na justiça ainda essa questão para que se volte a ser 50% porque está lá os 70% agora para você prestar concurso na cidade e passar na cidade de Itapevi você tem que acertar 70% das questões até bem pouco tempo atrás era 50% o que se entende? enquanto queria passar quem eu queria eu deixo 50% agora que já passou quem eu queria eu restrinjo essa questão então senhor presidente eu estou aqui eu quero dizer que tenho pensado muito nessa questão a população nos deu obrigação ao meu partido ao PSD de fazer oposição a esse governo nós tivemos na eleição de 2012 uma grande maioria da população 67% dos votos válidos foram contrários a esse governo que está aí hoje esse governo se elegeu com a minoria dos votos válidos então eu acho que a população deu o recado quer mudança quer um novo sistema de governo para a nossa cidade quer um novo sistema de tratamento com o munícipe que hoje nós não temos por isso senhor presidente eu quero aqui mais uma vez deixar que eu tenho colocado a mão com vocês que eu tenho visto realmente que eu tenho hoje é um sentimento de compaixão pelo prefeito Jaci Tadeu pelas agruras que ele vem sofrendo nessa questão sendo refém desse sistema que foi instalado na nossa cidade e em relação a ETEC senhor presidente me deixa muito triste realmente esse projeto não ter sido votado até porque eu já falei eu entendo que o senhor se sinta coagido que nós tivemos nos sentir às vezes assim prejudicados porque o estado tem uma dívida muito grande com a gente aqui da Pevi o estado de São Paulo o governador geral do Alckmin tem uma dívida grande com a cidade não só pela ETEC mas pela estação de Itapevi que hoje as pessoas tem que atravessar a avenida a pé por essa rodovia René Benedito Silva que com a sua reforma ficou pior para as empresas que ali tem com a questão da água do esgoto em nossa cidade através da Sabesp tem uma dívida muito grande e a população de Itapevi vem há anos dando a sua grande maioria de votos ao senhor governador nessa última eleição teve quase 70% dos votos aqui na cidade eu acho que ele tem essa dívida com a população de Itapevi a população de Itapevi merece isso merece uma ETEC merece uma faculdade uma FATEC o nosso povo não é diferente do povo de Andira não é diferente do povo de Santana do Parnaíba não é diferente do povo de Barueri não é diferente do povo de Cotia que já tem esses benefícios muito pelo contrário o estado tem uma dívida histórica com a gente e precisamos cobrar isso e se for necessário aprovar um projeto sem encargos de qualquer maneira eu acho que para mim não tem problema nenhum eu quero é que o jovem da cidade que o trabalhador da cidade de Itapevi tenha a possibilidade de cursar um curso técnico de excelência que é do Instituto Paula Souza quero que o povo tenha essa possibilidade não ter que como faz como está fazendo lá no Vitápolis tendo que alugar ônibus e ônibus para trazer as crianças lá do Vitápolis para estudar aqui no CI gastando o estado não mas eu sei que a prefeitura gasta mais de 4 milhões por ano com transporte escolar mais de 4 milhões por ano senhor presidente eu acho que daria para construir escolas com 4 milhões no ano daria para se fazer escolas que atenderiam essa demanda então quando se fala em planejamento eu acho que a gente tem que realmente ter planejamento como foi feito lá a escola de madeira do Vitápolis já foi destruída fazem quase 5 anos e até hoje o terreno não foi dado a designação estamos pagando aí absurdos de aluguel eu vim aqui fiz uma denúncia daquele prédio lá na rua Leopoldina de Camargo onde a prefeitura alugou um prédio enorme tinha duas mesas dentro lá com duas pessoas a prefeitura foi lá entregou mas nós vamos a fundo isso aí por que que entregou pagou multa por que que alugou aquele prédio sendo que não ia utilizar tem outros prédios aí sendo alugados no município por 50, 60 mil reais por mês dando quase um milhão por ano será que isso é planejamento nós temos um terreno no centro ali que é utilizado para viveiro de plantas um centro de Itapevi será que isso é planejamento não poderia estar sendo utilizado ali por um outro uma outra possibilidade sendo que a prefeitura tem vários outros terrenos por aí que poderia ser utilizado para viveiro de plantas colocar no centro de Itapevi o viveiro então eu não vejo sinceramente um horizonte não vejo um planejamento na nossa cidade tudo vai acontecendo vamos fazer aqui vamos fazer ali vamos fazer aqui já estão apelidando na região Itapevi a cidade do projeto só tem projeto mas não tira nada da prancheta obrigado senhor presidente solicito o senhor segundo secretário que se informe se tem mais algum vereador inscrito com a palavra o vereador Anderson Cavanha pelo tempo regimental de 10 minutos senhor presidente senhoras e senhores vereadores a galeria presente a imprensa presente aos amigos que nos acompanham através da TV Câmara mais uma vez bom dia a todos o que me traz a usar essa tribuna hoje é o fato ocorrido nessa sessão eu através do deputado Igor Soares que esteve presente semana passada nessa casa de leis o Instituto Paula Souza enviou cópias do projeto de várias cidades que implantaram a ETEC nos últimos anos e o deputado entregou nas mãos do secretário jurídico do município de Itapevi a cópia desse projeto e o projeto que entrou nessa casa foi o governo municipal que mandou de acordo com o projeto que o deputado entregou nas mãos do secretário jurídico para que o estado não criasse mais polêmicas nessa questão da área da ETEC e está garantido também nesse projeto de lei que esta área ela é exclusivamente para a construção da ETEC ou seja não pode ser construída uma outra coisa nesta área a não ser a nossa tão sonhada ETEC então e se tiver uma clausa onerosa no projeto o que acontece aumenta a burocracia a burocracia dentro do governo do estado de São Paulo e tem outro detalhe tem que ir para a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo para ser aprovada uma lei uma lei autorizando o governo assinar um contrato onde tem uma cláusula onerosa então meus amigos minhas amigas é triste é triste que essa ETEC ela não sai do papel nunca eu hoje tenho 39 anos de idade eu sonhei um dia nascer e criado nessa cidade eu sonhei um dia estudar em uma escola técnica e até hoje nós não temos espero que meu filho já tem 22 anos já vai concluir o último ano de engenharia civil também não estudou nessa escola técnica quem sabe a minha neta de 3 anos ela usufrua dessa tão sonhada escola técnica do nosso município e eu fico muito triste em ver que o governo se sensibilizou e enviou para essa casa de lei semana passada o projeto de acordo com o que o governo de estado pediu pela quinta vez como foi mencionado por vereadores que já estão nessa casa na terceira quarta quinta legislatura para não ter mais problemas temos um deputado hoje eleito nessa cidade que está lá brigando pela Etec que se comprometeu veio nessa casa semana passada se comprometeu a levar uma cópia do projeto e assim foi feito para apresentar no Instituto Paula Souza para ver se estava tudo ok para nós mais uma vez votarmos esse projeto e não ter mais outro empecilho porque toda hora o governo arrumava pelo em ovo e assim foi feito o deputado esteve terça-feira passada aqui mostrando o seu empenho mostrando que ele estava apto a levar esse projeto para o Instituto Paula Souza avaliar antes que nós votássemos isso aconteceu ele acabou de me ligar ali perguntando se tinha dado certo a votação e eu falei infelizmente deputado não votamos ele falou mas por que Bruxão eu falei porque infelizmente não deu quórum não deu quórum então um projeto que nós cancelamos a sessão fomos lá atrás para não haver discussões aqui no plenário chegamos num bom senso que iríamos votar só que infelizmente isso não aconteceu então amanhã o deputado estará implantando amanhã uma frente parlamentar de apoio ETEC no município de Itapevi que já está contando com mais de 40 deputados nessa frente parlamentar no qual ele veio aqui em público fazer o convite para nós vereadores irmos até lá amanhã eu estarei lá e poderíamos levar esse projeto já talvez a sensibilidade do nosso prefeito emitir o autógrafo ainda hoje ele já sancionaria esse projeto e nós levaríamos amanhã o projeto lá na Assembleia Legislativa aprovado mas infelizmente isso não vai acontecer então eu fico triste porque não votando nesse projeto nós estamos votando contra os jovens da nossa cidade infelizmente infelizmente porque quem sofre com tudo isso mais uma vez são os jovens da nossa cidade porque Jandira não desmerecendo a cidade de Jandira mas se comparando o tamanho de Jandira com Itapevi Santana de Parnaíba Pirapora tem Aitec tem Aitec e nossa Itapevi como seu próprio como seu próprio hino diz que o seu progresso é assustador mas infelizmente a Aitec não faz parte parece do progresso da cidade de Itapevi porque o governo quando se sensibiliza faz o seu papel manda para essa casa de leis a lei do jeito que o governo pediu acontece isso mas também é bom estar aqui presente o secretário o secretário de junto do governo Jacir Pinheiro é bom para o governo ver assim como o Bolor falou ele se perguntou será que existe oposição nessa cidade talvez a resposta esteja aí então eu peço de coração que o pedido de vista do professor Paulinho respeite o seu pedido de vista professor que seja apurado com carinho entendo que esse pedido de vista professor não foi politicamente foi realmente pelo fato de talvez o senhor ter algumas dúvidas do projeto mas que terça-feira que vem esse projeto venha a baila e seja apreciado e seja votado porque quem está perdendo com isso minha gente é o povo itapeviense a gente luta para tirar as crianças da rua para tirar os jovens da rua para tirar os jovens das drogas só que infelizmente quando chega aqui parece que para né porque ETEC tira os jovens da rua então eu peço encarecidamente eu amanhã vou para a assembleia o convite foi estendido para todos os vereadores eu vou triste porque eu pensei que eu iria amanhã com o projeto de lei aprovado e falar tá aqui governo faça a sua parte agora nossa parte nós fizemos era a cláusula onerosa que era para tirar era e todas as cidades vocês podem pesquisar todas as cidades que implantaram as ETEC nos últimos anos foi sem a cláusula onerosa e o mais importante é que no projeto está especificado que ali só pode ser construída uma ETEC então não tem o porquê nós termos medo que o governo vai sei lá vai construir amanhã um campo de futebol não que não precise Itapevi eu sou um defensor do esporte eu vivo nos estádios eu vivo nos estádios não que Itapevi não precise de mais campos mas ali está especificado é só ETEC então eu não vejo problema e eu fico triste fico triste realmente mas é bom que o governo veja se realmente ele tem situação ou oposição nessa câmara obrigado senhor presidente questão de ordem senhor presidente eu tive que sair do plenário voltei eu era o primeiro inscrito eu quero que o senhor reconsidere até porque o meu nome foi citado aqui eu preciso fazer a apresentação daquilo que eu vereador o senhor se sentiu ofendido sim o que eu combinei com o senhor é que eu cederia o espaço para o senhor falar sobre o dia dos advogados agora não mais o senhor vai falar aí o senhor vai usar para falar eu vou conceder ao senhor a palavra para se defender daquilo que o senhor se sentiu ofendido e depois o senhor usa a sua explicação pessoal para falar sobre os advogados pode não não tem mais nenhum inscrito para se defender o senhor usa aí bom senhor presidente eu acho que a história que eu tenho de vida pública 23 anos é sempre perdurada procurando a justiça né e foi me lembrado do vereador bruxão ele fez um discurso acalorado eu entendo né mas ele mesmo disse que o que tinha de empecilho era o ônus do prazo isso que o governo do estado de São Paulo não queria mas no primeiro projeto em 2009 tinha o ônus e ninguém falou nada no segundo projeto tinha o ônus ninguém falou nada no terceiro projeto tinha o ônus ninguém falou nada no quarto projeto que chegou aqui em 2013 que era presidente chegou uma semana outra semana nós colocamos para votar tinha o ônus ninguém falou nada agora vem dizer que tem o ônus peraí então a gente aprova de novo vamos para a quinta votação e aí vai surgir o que mais qual vai ser a história então o presidente falou bem claro aqui não estamos brincando isso é um poder constituído sério de representantes dessa cidade que buscam nas suas propostas quando são candidatos demonstrar o melhor para a nossa população porque não caberia aqui nessa plenária o número de pessoas que queriam participar aqui mas não pode fazer jogo político vereador Igor Gonçalves foi o primeiro vereador nesta casa a discutir a questão da ITEC foi o primeiro então dá a César o que é de César segundo o governo não pediu para votar hoje não pediu só se eu estou errado perguntei para você o líder do prefeito você falou para mim não pediu duas coisas então não tem ninguém contra governo aqui então antes a gente tem que pedir as palavras quando usar ali terceiro amanhã nós ouvimos o deputado aqui que está criando uma frente porque não é simplesmente aprovar uma lei que a lei é é é fria a lei está lá quantas leis nós aprovamos aqui às vezes não acontece demora anos para acontecer mas tem que ter um empenho político e é isso que vai acontecer amanhã na assembleia nós nunca tivemos uma oportunidade de ter um dois como o nobre vereador falou quarenta deputados Newton falou aqui quando quer faz compra terreno faz constrói e entrega não podemos dizer que a Paula Souza não está sendo parceira hoje tem um polo em Itapevi já lá no Tarsila da Amaral já tem um polo lá tem alunos estudando pela ETEC lá salvo erro são dois cursos não tem o prédio próprio da ETEC mas nós temos salas cedidas num convênio junto com o governo municipal e dando aula da Paula Souza aqui em Itapevi é isso que nós queremos? não então nobre vereador Bruxão respeito muito mas não coloque a população da Itapevi contra a minha pessoa contra o Jorge contra o Tico que tomamos essa posição não você falou você falou que quem não votou no projeto hoje está contra a população não você falou aqui você falou aqui você falou você falou não então nós não estamos uma semana eu pedi de prazo por favor uma semana ele não estava presente senhor presidente o senhor deu a palavra para ele por favor agora ele fala depois de mim se o senhor pedir a palavra vereador o que eu quero dizer é assim se o senhor se sentir ofendido eu vou lhe ceder a palavra mas aguarde o seu momento nobre vereador você não pode por causa de uma semana dizer que eu 31 anos como educador na cidade tenho aqui vários ex-alunos estive conversei agora acabei de falar com o professor Raimundo aqui que estava aqui há 31 anos lecionando você acha que eu teria a coragem de votar contra o que eu quero é a certeza da ETEC o que eu não quero mais é a politicagem em cima da ETEC o que eu quero é que se faça de fato e de direito porque se não se nós não tivermos o compromisso mesmo essa ETEC não vai sair do papel nós temos muitas coisas que não saíram no papel vereador eu estou há 23 anos na vida pública e digo para você muitas coisas ficaram no papel é gostoso o acoloramento a discussão e tudo isso é bom mas nós temos que ir para a certeza e o Itapemir não pode mais ser levado para esse assunto já esgotou ser levado de forma a pensar no que vai conseguir e não é a lei que vai formar a ETEC que já esgotou uma semana não muda nada o senhor quer falar sobre a ordem o senhor se sentiu ofendido não ele vai falar agora ele está usando a palavra vereador Buxão por favor a presidência tem procurado ser o máximo democrático possível ele se sentiu ofendido e pediu a palavra por se sentir ofendido agora eu estou lhe perguntando se o senhor se sentiu ofendido eu vou lhe ceder para falar sobre isso ele tem ele quer usar a explicação pessoal para falar sobre o dia do advogado sobre a ordem e apenas sobre isso eu vou abrir para que ele use a tribuna na explicação pessoal por favor o senhor está com a palavra eu gosto do senhor também senhor presidente obrigado mas em nenhum momento professor Paulinho o senhor sabe a admiração eu contei pelo senhor o senhor acho que na vida pública o senhor é um espelho para qualquer iniciante na vida pública em nenhum momento eu quis ofender pelo contrário eu falei que respeito ao seu pedido de vistas eu respeito ao seu pedido de vistas em nenhum momento aqui se tem nome de vereadores que saiu do plenário em nenhum momento se tem nome de vereadores que saiu do plenário aqui para tentar colocar a colocação contra vereador A vereador B ou vereador C só que o presidente suspendeu a sessão isso a galeria está de testemunha está gravada na TV Câmara para nós discutirmos o projeto e o senhor não foi lá para alguma razão ok e lá nós tivemos o consenso de os 12 vereadores aqui falar não vamos votar se eu estiver mentindo os vereadores que me corrigem só por esse motivo tá então nós saímos de lá convictos que vimos para cá para votar o projeto e tínhamos 12 votos para votar agora o vereador ele tem o livre-arbítrio a palavra dele é inviolável aqui no plenário ele pode falar lá atrás que vai votar chega aqui e não vai votar ok vamos respeitar a opinião do nobre vereador dos nobres pares o problema é que foi suspensa a sessão para nós discutirmos o projeto lá atrás e estávamos lá então lá chegamos no bom senso vamos votar a presidente falou vamos votar só isso agora se o governo pediu para votar ou não eu acho que são poderes distintos executivo legislativo nós chegamos no consenso lá atrás que íamos votar até mesmo porque o executivo não manda aqui nessa casa o executivo não tem a prerrogativa de mandar nessa casa quem é ele para pedir ou não pedir para votar nós que temos que ver se vai votar ou não temos comissões comissões aqui para ser passados projetos e serem apreciados 45 dias em cada comissão então o executivo não tem que mandar nessa casa aqui é o poder legislativo não executivo e o executivo não manda no legislativo então nós saímos de lá com o consenso de votar eu acho que aqui é um colegiado tá onde todos tem a sua opinião e tem o direito de expressar a sua opinião como eu disse não quero atacar nenhum somos todos amigos todos colegas aqui estamos trabalhando com o único propósito o bem melhorar a vida do município de Itapevi e a vida dos itapevienses eu acho que isso é o principal é o principal foco de todo vereador aqui eu não quis menosprezar ninguém tanto que eu não citei nome citei do senhor quando falei que respeito a sua opinião só isso que eu citei então obrigado senhor presidente pela réplica a réplica senhor questão de ordem do vereador Alexandre Rodeix só para fazer um comunicado após o término da sessão os vereadores aqui que se fazem presente uma reunião aqui na sala pré-ante sessão por favor o senhor quer usar não, não tem mais ninguém o senhor quer usar a palavra para falar sobre a ordem dos advogados do Brasil por favor limite seu tema obrigado senhor presidente mais uma vez senhor presidente senhoras e senhores vereadores galeria presente eu tinha aqui elencado oito temas para falar mas como vossa excelência disse para que eu falasse apenas sobre um os outros sete ficarão para a próxima sessão e até discursar aqui hoje sobre a questão da câmara em si mas como eu não vou poder fazer com relação aos últimos acontecimentos que aconteceram aqui na cidade principalmente no lançamento que houve aqui do projeto Vitória mas isso fica para a próxima semana até porque é um tema muito importante que eu quero estar discutindo levando a baila junto com os meus companheiros e ao mesmo tempo a gente demonstrar que esta casa está fazendo a diferença pois bem senhor presidente hoje é um dia memorável para todos aqueles que exercem como profissionais na busca da justiça da ordem do respeito do espírito democrático nós vemos aí nos últimos dias estamos vivendo uma crise ética no país uma crise sem precedentes em que a ordem está sendo até mesmo questionada uma das minhas falas no escola legislativa semana passada eu até comentei com as crianças sobre a questão do regime em que nós vivemos o da democracia que não existe regime mais próximo do cidadão do que o da democracia e a democracia se baila nos três poderes executivo legislativo e judiciário e no judiciário trabalha um profissional que busca através do conhecimento da liturgia dos escribas e também de toda a filosofia da cultura do modo em que nós vivemos da modernidade que hoje se apresenta mas que a figura permanece de forma inalterada a figura do profissional e aqui eu quero render as minhas homenagens a septuagésima nonagésima oitava subseção da OAB de Itapevin na pessoa do doutor marcos moreno como também vossa excelência que de profissão também é advogado já disse doutor ricardo doutora sandra doutor ricardo josué doutor adriano doutor jesé doutor rafael deixa eu ver se tem doutora elisângela doutor johnny que eu acho que são doutora janaína que são os advogados ah taís doutora taís que são os advogados que trabalham ah doutora claudinha cadê a claudinha doutora claudinha deve estar em algum lugar então são advogados por formação advogado é um chamado assim como professor professor quando ele tem mais dificuldade numa sala de aula devido a questão de ter uma criança um jovem com dificuldade na alfabetização ele procura caminhos de formas lúdicas ou de formas pedagógicas para poder construir ajudar na construção do conhecimento para aquela criança que já tem uma habilidade mas ela tem ela não consegue direcionar essa habilidade através da sua competência e aí o professor é o grande gestor de poder fazer esse encaminhamento de dar as ferramentas necessárias para que a criança possa conhecer e poder se interagir a mesma coisa é o advogado de formação o advogado de formação por mais difícil que seja a causa em que ele esteja sendo patrono ele procura desde que há uma sinceridade por parte do seu cliente ele procura criar situações para que possa ter a justiça seja feita uma coisa interessante é o símbolo da advocacia que é uma pessoa que figura figurativamente tem as vendas nos olhos por que isso? para que ela não pende nem de um lado e nem do outro para que seja o mais puro sentimento seja expressado e ali se consiga fazer a justiça entre os seres humanos então o advogado é esse profissional é essa é essa pessoa de integração de relação de comprometimento e acima de tudo de um amigo na hora incerta o amigo da hora incerta é o advogado então eu gostaria desse momento fomos convidados aqui para uma sessão em que o presidente da orde estará fazendo no dia 13 de agosto às 19h30 estaremos aqui junto com o nosso presidente e toda a equipe onde será entregue algumas carteiras de novos advogados pelo que me passaram são mais de 300 advogados participando da subsessão da OAB então eu queria externar ao advogado mais antigo da casa que é o doutor Osmar de Souza que foi vereador que foi vice-prefeito que foi prefeito e que continua na ativa então em nome do doutor Osmar eu gostaria de cumprimentar todos os advogados em nome da doutora Cristiane que foi a nossa presidenta da subsessão cumprimentar todas as advogadas todos os estagiários que hoje compõem a subsessão da OAB de Itapevi e fica aqui senhor presidente o meu agradecimento ao entendimento a vossa excelência de ter deixado a oportunidade de eu estar aqui falando essas palavras poucas palavras mas de coração a uma classe do qual eu pertenço e verdadeiramente a gente percebe o quanto o advogado é importante para um governo democrático o quanto o advogado busca através da sua profissionalização do seu trabalho manter um governo que só na democracia nós temos o respeito ao ser humano por mais dificuldades por mais situações calorosas por mais imposições de política religiosa de credo o advogado sobrepõe aquele que é o profissional sobrepõe a tudo isso porque nele está o espírito democrata e o espírito democrata é aquele que fala e sabe ouvir um governo democrata é aquele que não pensa em si mas doa-se de si para o seu semelhante e o advogado como profissional está fazendo isso então parabéns a todos aqueles que fizeram advocacia e que exercem com muito brilhantismo a advocacia em Itapevi eu muito obrigado senhor presidente obrigado pelas suas palavras Paulo antes de encerrarmos a sessão eu quero apenas é tocar em dois assuntos eu gostaria de saber vereador Anderson se amanhã o senhor tem condições e interesse de representar a Câmara Municipal na frente parlamentar gostaria que quero pedir a assessoria que faça um ofício a Assembleia indicando o vereador Anderson Cavanha para representar essa Câmara Municipal oficialmente o vereador vice-presidente dessa casa mas eu quero fazer um pedido ao senhor eu quero que o senhor não leve apenas a sua tristeza porque nós estamos adiando uma semana a votação desse projeto leve também a sua tristeza por cinco anos que o Estado vem nos enrolando por favor e quero também dizer que eu tenho buscado quando eu levanto a terça-feira que eu venho para a sessão eu venho pensando focado em tentar ser o mais democrático possível e me curvar às vezes abrindo mão das minhas prerrogativas mas me curvar à vontade na maioria e foi o que eu fiz hoje e tenho procurado agir dessa forma mas existem momentos que é difícil você você fazer isso hoje o vereador Bolor falando e às vezes ele tem ele tem ele tem feito isso ele fala e depois ele vai embora é e ele falando de concurso alguém na galeria entendeu que ele estava se referindo a mim eu quero dizer que eu não tenho nenhum filho concursado em prefeitura eu tenho um filho meu filho mais velho é formado em história pela Universidade Federal de São Paulo está concluindo o mestrado pela Universidade Federal de São Paulo fala e escreve é professor de inglês fala um pouco de alemão é músico profissional e menino culto e essa casa realizou concurso e um dos cargos era para formado em história e quando ele viu ele se animou se empolgou e eu proibi ele de fazer o concurso porque a capacidade que ele tem e a condição que ele tem de passar seria grande mas foi difícil convencê-lo porque ele tem opinião ele tem mas eu convenci a não prestar o concurso falei filho se você passar ninguém vai dizer que foi mérito seu vai dizer que fui eu que fiz arranjo meu genro o esposo da minha filha também impedir que ele fizesse o concurso porque se você passa vão dizer que fui eu também então a gente tem procurado agir com lisura e eu não aceito gracinha eu não aceito insinuação quando se refere a lisura ao meu nome tem alguma prova estiver prova e for verdadeira eu vou me curvar mas com conversinha e piadinha eu realmente não aceito sob a proteção de Deus muita proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão eu não aceito eu não aceito eu não aceito E aí 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 E aí